Tem as pessoas que estão fazendo o curso nisso aqui e isso é aberto para geral? O link? Está no YouTube. É no canal do Musustin. Se vocês quiserem que eu divulgue, eu coloco lá no Instagram para trazer uma galera e tal. Maravilha. Me manda o link para o WhatsApp para eu poder soltar, beleza? Beleza. Maravilha. Eu vou esperar a apresentação. Já mandei. Para vocês apresentarem, aí eu solto lá. Beleza. Joyce, podemos começar então? Gente, então estou aqui, loguei pelo celular, está beleza? Beleza. Bom, vou começar a gravar aqui então. Vou começar então apresentando a Flávia, a Flávia que vai começar. É um prazer receber a Flávia, que ela é minha colega de turma mesmo, de sala. Nós estudamos na USP noturno 2004, no mesozóico inferior. Foi um prazer receber ela. Sempre soube falar muito bem. A Flávia é formada lá na USP, como eu mencionei. Ela trabalha então com editoras, com leitura crítica, autoria de materiais, com entusão de ensino de ciência e tecnologia, digital, para educação básica. Então é um prazer recebê-la, Carla, ou Flávia, e pode mandar bala. Oi, gente. Então, aqui a ideia, eu vou falar um pouco de como é esse mercado. Eu sou a outsider aqui, eu sou a única não-usóloga, de fato, mas a gente acaba escrevendo livro de geral, para geral. Então eu queria discutir um pouquinho, porque acho que a maioria das pessoas que estão agora se formando, já se formaram, elas vieram da base anterior de ensino. Então a zoologia que tinha, que foi a que eu tive no colégio também, mudou completamente da zoologia que agora tem na nova base. Então eu preparei mais ou menos uma fala aqui para contar um pouquinho para vocês de como era, lembrar vocês de como era, e lembrar de como está agora, e como os zoologos podem interferir nisso e pensar na formação de zoologia para que cheguem biólogos, para que cheguem formandos no terceiro médio mais interessados nessa área. Então, o ensino antes da BNCC. O ensino antes da BNCC, ele era mediado pelos parâmetros nacionais curriculares, e lá, se vocês se lembrarem, vocês tiveram zoologia em três momentos distintos. Lá no fundo de um, que era uma coisa tipo bichinhos do jardim, que você, lá até o quinto ano, até dez anos, que vocês viam bichos que voam, bichos com patas, bichos com asas, e era essa mais ou menos a classificação, que era conseguir perceber as características. E aí, chegava no sétimo ano, antigo sexto, antes da mudança, que é o segundo ano do Ensino Fundamental II, que entrava com tudo zoologia, que era um ano que você tinha zoologia e botânica. Então, era o ano do fundo de dois, estava tudo desconcentrado. E, geralmente, era muito chato. Eu parei de dar aula para sétimo ano, porque era chato. Por que é chato? Porque você não fala de evolução. Como é que você dá, como é que você faz, os alunos se interessarem, minimamente, por educação, por zoologia, se você não tem evolução? Então, você fica lá com um monte, uma tabela, espera aí, gente, está caindo o mundo aqui, começaram os raios. Mas, assim, como é que você consegue fazer com que eles gostem disso sem você falar da relação entre os seres? E ecologia nem entra muito. Quando entrava, entrava muito ampaçã, falava alguma coisa de cadeia, alimentar, mas só. A própria, o próprio, os parâmetros nacionais curriculares já criticavam isso. Se vocês pegarem o documento de 98, ele critica isso e ele fala que tinha que ter coleções zoológicas para os alunos poderem mexer. Mas a gente sabe que isso não é a realidade de quase nenhuma escola. Você conseguir ter bicho lá, de alguma forma, taxidermizado, para conhecer. Então, você acabava ficando no sétimo ano com bichinhos de jardim e tabelas falando de poríferos. Chato pra caramba. Ela falava em pesquisa, em fazer pesquisa, mas não falava como os parâmetros. e aí começou a pensar em como se mudar isso. O problema é que o vestibular continuava, daí você chegava no ensino médio e você tinha o segundo colegial, que é o ano do horror da biologia também. Que no segundo de ensino médio é o ano que você tem zoologia de novo. As evoluções, algumas escolas davam antes, algumas escolas davam depois, isso também era um caos, porque você tinha, acho que todo mundo que estudou pré-vestibular lembra daquela tabela, você ficava fazendo tabelinha com todos os bichos característicos, o que que ia mudando, ficava fazendo lá as árvores e colocando as características sem muita relação com o cotidiano, com a realidade, enfim. Ainda mais se você pensar em ambiente urbano. Agora tudo mudou. Veio a nova base nacional curricular. A nova base nacional curricular, os zoologos brigaram muito com ela e com razão. Assim, eu devo dar razão. Porque agora você praticamente não tem zoologia no ensino fundamental 2. Você tem no ensino fundamental 1, você continua com aquela coisa de reconhecer animais, reconhecer o que é vivo, o que não é vivo. Mas no fundamental 2, que seriam os anos de quinto ou nono ano, saiu. Você não tem mais essa parte de classificação, de morfologia, de anatomia. Acabou. A base inteira no fundamental é dividida em três grandes módulos. Todo ano você tem três módulos. Você tem o módulo de matéria e energia, o módulo de vida e evolução, e o módulo de terra e universo. O módulo de vida e evolução é onde entraria a zoologia. Ele fala de características, necessidades e evolução dos seres vivos. Mas, eu estou até aqui anotando, peguei aqui umas anotações, as únicas habilidades que vão falar disso no fundamental 2, elas vão trabalhar com ecossistemas. Então, a questão é, você até poderia trabalhar com ecossistemas no sétimo ano e evolução no nono ano, mas em nenhum momento ele fala de classificação biológica, por exemplo. Para dar esse conceito, cabe muito ao professor. Lembrando que a base é uma base. Ela pode ser estendida em cada sala. Só que não é. Aí cabe ao professor dar essa extensão. Então, assim, se você pensar num modelo muito legal, dá para você jogar isso e o professor ir jogando classificação biológica e fazer projetos interdisciplinares com matemática para pensar em conjuntos e dar essa parte de classificação biológica, de anatomia. mas não tem na base. Não tem. Então, é isso uma coisa que eu acho legal eu vim aqui falar, assim, porque muitas vezes o pessoal que trabalha com zoologia não sabe que isso não está na base. Não faz a menor ideia. E aí, pensar em materiais que ajudem esses professores a trabalhar com esses temas. Até porque no ensino básico, principalmente no fundamental 2, você tem, geralmente, dois professores de ciência. você tem um que trabalha com sexto e sétimo e um que trabalha com oitavo e nono. O oitavo e nono, tradicionalmente, ele é corpo humano, ele continua como corpo humano na base, e o nono é muito mais voltado em química e física. Então, são dois professores com perfis diferentes. Agora, não. O professor do nono vai ter que dar evolução. Então, pensar em coisas, pensar em materiais ou pensar em subsídios para esses professores, para eles colocarem esses temas. E aí, a gente chega no ensino médio. O ensino médio é o caos, né? O ensino médio, agora, é os itinerários formativos, você tem uma base muito mais enxuta, onde você tem três grandes competências, e a grande competência que entraria na zoologia seria a competência geral de ciências, número dois, que é analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida, da terra, do cosmos, para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e evolução dos seres vivos e do universo, e fundamentar e defender as decisões éticas e responsáveis. Você não tem mais, como você tinha antes, aqueles pontos, do tipo, no segundo colegial, os alunos têm que saber classificar poríferos, crinidários, tá, tá, não tem. Você tem esses grandes temas e habilidades relacionadas com eles, como, por exemplo, analisar as formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis. Então, é uma coisa muito mais aberta, muito mais ampla, você não tem mais também toda aquela classificação biológica que você tinha antes, e tudo, geralmente, é muito baseado em problema. O novo ensino médio, ele é muito focado em resolução de problema. Então, uma das diretrizes do MEC, agora, para os novos planos nacionais de livros didáticos, são você fazer projetos integradores de forma interdisciplinar que tenham um produto final. Então, esse produto final pode ser uma carta para os vereadores, pode ser uma peça de teatro, pode ser uma intervenção no saneamento básico da região onde o aluno mora. Todos eles são coisas muito mais pontuais, muito mais específicas. Então, a gente está começando a lidar com problemas. Educação baseada em resolução de problemas. Não tem mais aquela decoreba. Então, a gente vai receber estudantes de biologia muito diferentes. A ideia agora da educação está cada vez mais voltando para esses tais projetos integradores que jogam o protagonismo no aluno. Então, você dá um problema e fala para o cara, resolve. Você vira para ele e fala assim, vamos analisar a água do bairro aqui, vamos ver o que tem lá e o que a gente pode resolver. Então, muito provavelmente, a gente não vai mais receber aquele aluno que sabe exatamente os clados, os filos e todos os grupos de artrópode e o que vai ficar para a faculdade. Mas vai ser um ensino muito mais baseado em resolução de problema e construção de coisas. Então, está tendo essa mudança, os livros didáticos estão fazendo essa mudança. Os livros didáticos agora, por exemplo, eu acabei de lançar um que é um livro de um projeto que eu faço, é um projeto de astrobiologia. O projeto inteiro é de astrobiologia e o aluno tem que analisar a ficção científica, construir uma ficção científica baseada com pesquisa em astrobiologia e fundamentar isso cientificamente. Então, não vai ter mais aquela decoreba e a gente tem que pensar como que a gente forma os próximos zoologos e como os zoologos podem dar subsídio para esses professores para a zoologia não ficar fora desses projetos. E aí eu acho que entram os próximos, o pessoal que vai falar comigo, que é o pessoal que trabalha na divulgação também, de pensar nessa aliança com a educação e pensar em como alinhar esses dois mundos para que os professores também se sintam instigados a ampliar a base nacional, que é pouco densa em zoologia e tornar a zoologia um assunto atraente. Era isso, basicamente. Maravilha, Flávio. Muito boa, muito boa. Estou há muito tempo já no ambiente acadêmico, mestrado, doutorado, trabalhando. Eu não tinha os apontamentos que você fez, não tinha ideia. E a gente acaba sendo professor dos futuros zoologos, no caso, que a gente está falando de zoologia aqui, e grande parte dessas coisas, dessas modificações na escola, não tinha ideia, perdido. Então, muito legal para contextualizar com o pessoal que está tentando entrar na zoologia agora. E deixo aberta perguntas aí para quem quiser fazer. A gente deixa as perguntas para o final, né, Carla? Isso. Isso, Marcos. Só para o final, só para dar tempo de fazer a discussão geral no final mesmo. Jóia. Então, eu vou chamar agora a Carla Polas para falar para a gente. Então, a Carla é doutora pela USP também. Atualmente, ela é analista do ICM-GU, trabalha no Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Biodiversidade Aquática e Continental. Então, ela desenvolve trabalhos principalmente com conservação do planeta ambiental dos organismos aquáticos, né? Acho que vertebrados e vertebrados. Não é isso, Carla? Uhum. Isso, Marcos. Mas eu trabalho mais com peixes. Joia. Então, bem-vindo. A palavra é sua. Super obrigada, Marcos, a minha characa. Agradeço vocês imensamente pelo convite. Já é a segunda vez que eu participo do curso. A primeira foi presencial, mas nós estamos, né, nessa pandemia que talvez só os biólogos entendam do que a gente está falando, né? Para a gente é um pouquinho mais fácil de interpretar essa nossa relação aí com os vírus. Mas, assim, gente, depois da fala da Flávia, eu já quero falar completamente outras coisas. Então, acho que eu vou jogar tudo fora do que eu tinha preparado e vou tentar trazer uma fala mais direcionada para contribuir um pouquinho mais com a nossa discussão mesmo, né? Então, como o Marcos disse, gente, eu sou analista ambiental do Instituto Chico Mendes, né? Que é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente que surgiu em 2007, depois que o IBAMA foi dividido. O IBAMA ainda é a nossa grande marca ambiental. Quando a gente pensa em serviço público federal e quando a gente pensa em proteção da natureza no Brasil, se vocês fecharem os olhos, a primeira instituição que certamente vai vir na cabeça de vocês é justamente o IBAMA. E o IBAMA, que ele já nasce da fusão de vários outros órgãos, né? É uma história longa, mas o nome IBAMA surge em 1989, né? Então, também, se a gente for pensar, não é um órgão tão antigo assim, né? Eu, pelo menos, já era viva quando o IBAMA surgiu. Mas, enfim, em 2007, gente, o IBAMA foi dividido e criou-se o ICMBio, o Instituto Chico Mendes. E as atribuições do IBAMA foram divididas naquela época. Então, o IBAMA continua fazendo fiscalização e licenciamento ambiental e o ICMBio cuida das mais de 300 unidades de conservação em nível federal, parques, os parques nacionais, como as Cataratas do Iguaçu, né? Ou onde está lá o Cristo Redentor, vários outros, Chapada dos Veadeiros, vários outros parques que a gente conhece bem, né? E, além das unidades de conservação, o ICMBio também ficou com os centros de pesquisa. Então, eu trabalho em um dos centros de pesquisa, que fica em Pirassumunga, no interior do estado de São Paulo mesmo, que é o CEPTA, e lá a gente cuida da conservação, principalmente das espécies ameaçadas de peixes não amazônicos. Por quê? Porque a gente tem um outro centro do ICMBio na Amazônia que aí cuida de biodiversidade amazônica, né? Então, no meu trabalho, gente, o que que eu faço? Eu sou zoologa, né? Sou bióloga de formação, formei na UFSCar, em São Carlos. Aí, eu brinco que eu pratico a promiscuidade acadêmica, porque eu fui fazer mestrado, eu fiz uma especialização em gerenciamento ambiental, aí eu fui fazer um mestrado em engenharia urbana, na civil. Então, lidava com saneamento básico, que eu acho, até hoje, que o que nos coloca na rabeira da conservação é justamente as questões de saneamento básico, que a gente não conseguiu equacionar nesse país. Mas, bom, a gente pode conversar disso depois. E aí, eu fiz o doutorado já dentro do ICMBio, mas voltado para o centro que eu trabalho, né? Então, trabalhei com ecologia de comunidades de peixe no Parque Nacional do Pantanal. Então, tá. Como é que eu trilhei, né, gente, essa trajetória aí? Primeiro que eu sempre me interessei pela coisa pública. Então, quando eu pensava assim, onde é que eu quero colocar a minha energia? Sempre me vinha a cabeça lidar com questões públicas. Então, isso de poder trabalhar numa unidade de conservação, poder fazer essa interface com o público também, né, de poder explicar para que serve e tal. Então, eu realmente sempre me interessei pela coisa pública. E no final da graduação, eu já fazia estágio na Prefeitura de São Carlos, trabalhava no setor de políticas ambientais da cidade. Então, tive muito contato com questões muito locais, né, não só de conservação, mas de gestão ambiental pública. E aí, quando eu fui fazer aquele curso de especialização em gerenciamento ambiental, me caiu uma ficha muito importante, que foi como é heterogêneo você trabalhar na área ambiental, né, como as equipes são heterogêneas, como exige um outro perfil que não é necessariamente o perfil do zoológico acadêmico, né. Então, aí, essa é a primeira reflexão que eu queria trazer para vocês, que quando a gente sai, é claro que talvez as coisas mudem justamente pela fala da Flávia, né, acho que as coisas que ela trouxe eu também desconhecia e eu fiquei imediatamente pensando nisso, né, acho que a gente vai entregar para a sociedade, provavelmente, zoológos com um perfil um pouco diferente. Mas, ainda assim, gente, mesmo que a minha atuação como zoologa seja em equipes heterogêneas, a nossa unidade de trabalho ainda é a espécie, né. Então, esse é outro ponto que eu queria trazer para a discussão. Então, tudo que eu faço hoje na minha vida de trabalho é em cima de espécies. A legislação ambiental legisla sobre espécies. E, realmente, é um desafio a gente inserir essa questão mais evolutiva que é a nossa formação, né. Essa questão evolutiva você transpor para questões de legislação ambiental, por exemplo, é um desafio gigantesco. Então, a gente acaba ficando muito empacotado nesse tema aí das espécies. Então, para dar alguns exemplos, né, eu trabalho diretamente com a confecção das listas vermelhas, das listas de espécies ameaçadas de extinção do Brasil, né, as listas nacionais. Então, a gente avalia o estado de conservação espécie por espécie. E, no momento, a gente não consegue fazer isso de outra forma. Para as questões de fiscalização ambiental, também é espécie, gente. Ou, então, é um agrupamento de espécies. Se a gente for pensar nas questões de pesca, ah, é uma espécie ameaçada que você pescou ou não é uma espécie ameaçada? Você, ainda assim, precisa chegar ao nível de espécie, né? Então, acho que esse é um ponto interessante de reflexão, como a gente ainda está amarrado em um dos 30, das centenas de conceitos de espécie que existem, né? Eu me lembro que, quando eu cursei evolução, na graduação, isso foi uma das primeiras coisas que mais me impactou, que a gente não tinha um único conceito de espécie que a gente apresentar, que a gente era ensinado no fundamental, no ensino médio, né? Existem trocentas definições de espécie. Então, eu lembro que isso foi algo que me impactou bastante, quase no final da graduação, né? Então, o que mais, gente? Gente, é... Sei que o tema da mesa é o papel do zoologo, da zoologa na sociedade. Eu acho que é mais fácil responder qual o sentido da vida do que responder o papel do zoologo na sociedade, porque, de fato, ele pode ter vários, gente. Eu estou aqui trazendo, né, algumas considerações do serviço ambiental público, que a gente ingressa através de concurso público, né, gente? Então, assim, para o zoologo que queira trilhar esse caminho, nós não estamos num bom momento, infelizmente, mas isso vai passar, né? Eu acho que a gente, em não sei dizer quanto tempo, mas em alguns anos a gente vai ter que retomar essa questão do serviço público, de ingresso de zoologos no serviço público, porque todos os quadros das instituições ambientais do país estão depalperados, estão absolutamente esvaziados, seja por aposentadorias, né, seja porque as pessoas, às vezes, tentam coisas melhores, né, em termos salariais, inclusive. Então, eu acho que essa é uma situação que a gente vai ter que reverter, porque o contingente de pessoas que trabalha na área ambiental hoje, em termos de serviço público, é absolutamente insuficiente para o tamanho da nossa matéria-prima, gente, que é biodiversidade. Qual o tamanho da biodiversidade brasileira? É gigantesca, né? Nós somos um dos países mais mega biodiversos do mundo, em vários grupos, né, aves e tal, nós estamos ali liderando, né, peixes, que é o grupo que eu trabalho, se você quiser trabalhar com peixe de água doce no mundo, o melhor lugar para você estar é no Brasil, na Amazônia, inclusive. Então, assim, é um campo de trabalho, gente, absolutamente infinito, né, cabe muito mais gente do que a gente tem hoje, mas a gente não tem perspectivas aí de curto, médio prazo para ter um ingresso maior de pessoas no serviço público, infelizmente. Claro que podem existir outras formas, né, trabalhar com serviço público por parceria, a questão das consultorias, que também a gente pode conversar um pouquinho mais depois, mas ser analista ambiental, por exemplo, que é a função que eu exerço, inclusive essa é uma outra curiosidade, quando a gente presta concurso público para o ICMBio, para o IBAMA, para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, para o Serviço Florestal Brasileiro, que antes também estava no MMA, mas agora está no Ministério da Agricultura, né, mas todos esses são serviços que são instituições públicas que recebem zoológicos e biólogos de uma maneira geral. Você deixa de ser biólogo, você deixa de ser químico, você deixa de ser geógrafo e você passa a ser analista ambiental, que é o cargo que a gente exerce, né, então também tem essa diferenciação, eu estava dizendo que eu trabalho muito com equipes heterogêneas, então trabalho com muito advogado, trabalho com arquiteto e todo mundo trabalhando junto na área ambiental, né, e só para finalizar, gente, para fazer um link um pouco maior com essas questões de divulgação, então eu estava aqui refletindo, né, na nossa formação a gente, a gente não é forjado a, tecnicamente a lidar com as questões de comunicação, de divulgação, somos nós que temos interesse nisso, quando temos, porque não é, não é pecado nenhum não se interessar por isso, né, tem gente que não se interessa por essa interface mais interativa com sociedades, com outros grupos, mas para quem se interessa, como eu me interesso também, é uma limitação que a gente tem, tudo que a gente consegue fazer, e eu tenho tentado fazer isso desde que, que, que eu ingressei no serviço público, então sempre que me convidam para falar em mesa redonda, para participar de evento, para participar de uma reunião, para participar de conselho, de qualquer coisa que seja, eu realmente tento fazer esse papel, mas como é difícil mesmo a, a gente dá esse salto de qualidade em termos de divulgação, e eu estou, e eu estou usando divulgação como transmissão das, das, de conceitos mais ligados a zoologia que é, que é do que a gente está tratando aqui na mesa, né, então essa é uma dificuldade que eu sinto, e que, e que de fato nós não somos formados para isso, até porque existem profissões e cursos que fazem isso, que formam comunicadores, que formam divulgadores, mas eu acho que, na, na, na grade curricular, e eu acho que isso vai ser cada vez mais necessário, é, de fato a gente, né, a biologia como um todo poderia incorporar essas questões de divulgação, sobretudo científica, até para a gente ver se no futuro a gente não consegue sair desse lugar de que hoje as pessoas acreditam ou não acreditam na ciência como se ciência fosse uma questão de fé, o que não é, né, então, para a gente sair desse lugar, né, desse lugar que é as pessoas acreditarem ou não acreditarem na ciência, só o verbo já está totalmente equivocado, né, gente. Então, então é isso, acho que, que eu falei os pontos principais que eu queria e também fico aberta a perguntas, a questionamentos e, e estou, estou muito feliz de participar mais uma vez, gente, muito obrigada. Joia, Carla, a gente que agradece, foi excelente ter a sua, a sua visão aqui do setor público, né, como a lista ambiental, certamente, grande parte dos estudantes aqui deve tentar em algum momento arrumar para essa carreira, né, e é bom saber qual que é o papel do zoológico nesse sentido, e você ter contado um pouco das suas mudanças de pós-graduação e etc, etc, diferentes setores que trabalhou e a gente tem que ter noção que o zoológico trabalha com outros profissionais também, né, eu trabalhei muito tempo com consultoria ambiental e eu aprendi várias coisas que eu não aprendi durante a graduação, como até, por exemplo, em relação à minha própria segurança como zoológico, segurança pessoal, né, de fazer curso de primeiros socorros, de usar o equipamento adequado, de se preocupar com o colega do seu lado, então tem uma... E somos nós que vamos a campo, né, Marcos? Exatamente. Somos justamente nós que vamos a campo, e a quantidade de coisa horrorosa que pode acontecer em campo, por mais que nós sejamos apaixonados por isso, pode dar muita coisa ruim. Então, de fato, a gente não tem mesmo preparação, né, para isso, é uma outra lacuna importante. Exato. Então, agradeço muito a sua fala, foi excelente, muito obrigado, espero que... Já tem perguntas aqui para você, mas a gente vai deixar para o final. Jóia? Estou aqui acompanhando. Jóia. Então, vou convidar agora a Aline, apresentar ali um pouco, que ela é professora, então, do Departamento de Paleontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, trabalha com paleobiologia, paleoquinologia, osteopistologia de vertebrados, e ela também, como ela mencionou, já trabalha com educação científica na rede de divulgação colecionadora de ossos, além de outras, né, como Science Block do Brasil, Science Block do Brasil. Então, se eu falei tudo certinho, quiser complementar, pode complementar a minha palavra assim. Beleza, Marcos, obrigada. Primeira coisa que eu pensei quando vocês me chamaram, falaram, meu Deus, o que que eles estão me chamando e que eu pensei de novo hoje antes de entrar, falei assim, o que que eu tô fazendo aqui, se eu tô num departamento de geologia, se eu trabalho com fósseis, por que que o pessoal da zoologia tá me chamando pra conversar com vocês? Bom, a justificativa é, bom, eu trabalho com paleozoologia, né, eu tô estudando os fósseis de seres que já habitaram o nosso planeta, então, é um nicho bastante específico dentro da zoologia. E, às vezes, eu me parte o coração, né, a Carla tava falando assim, ah, da dificuldade, né, de inserção do profissional zoolólogo na atualidade, eu paro e penso assim, não quero nem pensar sobre os paleontólogos, Marcos, se os zoologos estão sendo extintos devagar, eu não quero nem pensar sobre os paleontólogos, então, tem alguns conflitos aqui que talvez eu possa conversar com vocês sobre essa perspectiva, se, se no fundo, parece que o paleontólogo é uma profissão que tá quase em extinção, o que que a gente pode fazer aí pra se inserir no mercado como zoolólogo, dialogar com a sociedade, né, como fazer essa, esse intercâmbio. Então, eu espero poder contribuir nesse diálogo, mas aí tem outro problema, eu também me perguntei, Marcos, assim, pô, o que que eu tô fazendo aqui, porque eles me chamam Hugo Fernandes, aí, pô, vocês têm duas figurinhas repetidas, os dois são professores, os dois são divulgadores científicos, só que uma é brilhante, é que todo mundo quer no álbum, né, Hugo? Aí vai ficar a linha aqui, então, eu vou fazer o seguinte, dentro dessas figurinhas repetidas, é inevitável que eu vá levantar algumas bolas pra deixar pro Hugo bater depois, como uma pessoa que tem maior experiência em algumas áreas do que eu, e que tem abraçado um público muito maior, tá? Mas, de qualquer forma, mesmo trabalhando com coisas similares, a gente sempre vai ter uma experiência diferente, uma perspectiva diferente, então, eu espero contribuir também nessas perspectivas distintas, aí, que ele e eu adquirimos ao longo da nossa experiência, tanto como professor, como como divulgador científico, tá? Então, quem tiver interesse em saber mais sobre o meu trabalho, pode procurar o meu nome Aline Guilardi nas redes, como o Marcos falou, eu sou professora no departamento de geologia aqui da UFRN, sou bióloga, mestre, lá pelo UFSCar, como a Carla, e atualmente trabalho com o meu foco é dinossauros, sim, eu sou aquela paleontóloga clássica que gostava de dinossauro desde os seis anos e resolveu seguir essa área. Então, não, não, é um nicho dentro de um nicho, então não foi tão fácil, mas isso vai ajudar a explicar um pouco por que que eu fui parar dentro da divulgação, tá? Dinossauros, eles são uma excelente porta de entrada para a ciência, muita gente começa a se apaixonar por ciência por dois temas principais, universo, espaço, astronomia e dinossauros. Então, eu fui uma dessas crianças, então eu fui uma criança que via, assistia, né, Cosmos de Carl Sagan e que via todo o documentário disponível sobre bicho pré-histórico, isso me fascinou pela ciência e me fez querer ser cientista. Então, em algum momento, se eu viesse a trabalhar com dinossauros, seria inevitável que, se eu não buscasse a divulgação científica, a divulgação científica me buscaria para falar, para dialogar com o público sobre sobre esse tema. E, nesse ponto, a paleontologia, que é mais nichada, mas a zoologia também, né, na qual a paleontologia pode ser incluída, elas são muito parecidas. Diferente da galera da botânica, por exemplo, todo mundo gosta de saber curiosidade sobre bicho, então a zoologia, ela tem esse fator em comum com a paleontologia que é ser atrativa para o público. Então, se alguém descobre que você trabalha com isso, é comum que pessoas venham te perguntando que bicho é esse, é comum que pessoas queiram saber curiosidades sobre esses organismos, é comum, inclusive, que ávidas por esse conhecimento acabem criando mitos sobre alguns desses organismos e que possam, inclusive, acabar prejudicando o seu próprio trabalho. A galera que trabalha com cobra aqui, talvez se sinta um pouco contemplada com esse comentário. Então, são coisas do mundo natural que atraem a curiosidade das pessoas, então é natural também que um zoologo em determinado ponto da sua carreira, seja trabalhando com poríferos, ou seja, trabalhando com a fofo fauna, vá se deparar com pessoas curiosas sobre o ambiente ao seu redor. Então, estejam preparados, mesmo que vocês não gostem de divulgação, para que em algum momento a divulgação capture você, tá? Bom, como paleontólogo, eu acho também interessante trazer algumas falas aqui. A pergunta que eu me fiz e que eu queria responder para vocês hoje é assim, qual que é o papel de um zoologo na sociedade no antropoceno? Me coloquei no lugar de uma paleontóloga, olhei para o tempo geológico, eu trabalho em outra escala, né? E falei, então, o que eu posso contribuir? Então, vamos falar sobre o papel nosso, como profissional zoologo, nesse tempo distinto em que a gente está formalizando, agora, na nossa escala de história do planeta, que é o antropoceno. Bastante diferente, um período bastante diferente, porque entre as características dele, então, por exemplo, um marco inicial para esse período, está, inclusive, uma perda no número de espécies muito elevada, se a gente compara com a taxa de extinção de fundo do nosso planeta. E, poxa, isso impacta diretamente a zoologia. Se daqui a pouco todos vocês não quiserem se tornar paleontólogos, como eu, extinguiu tudo, bora estudar os fósseis, então, é um momento certo de atuação do zoologo junto com a sociedade. Diferente da paleontologia, vocês, como neontólogos, estudando os organismos que ainda estão vivos, têm como se preparar para as mudanças, ouvir a voz da sabedoria que a gente aprende lá com os fósseis e tentar aplicar alguns conceitos para mudar a nossa realidade no presente. Então, no antropoceno, de maneira geral, a gente enfrenta várias mudanças no nosso planeta que estão levando a esse desaparecimento contínuo de espécies e a extinção, inclusive, de ecossistemas como um todo. Antes mesmo que a gente conheça por completo esses ecossistemas, antes mesmo que a gente conheça por completo essas espécies. Então, isso é um problema. Outro problema que a gente tem enfrentado é o avanço muito rápido da desinformação, com a ascensão e com maior acesso às tecnologias de comunicação. Então, um avanço quase que desenfreado de todo tipo de desinformação, seja fake news, seja pseudociência, seja atuação de charlatões, enfim, todas essas outras crenças paralelas que tentam reivindicar a legitimidade do discurso para eles, seja por interesses sociais, seja por interesses políticos, econômicos, então eles estão se aproveitando desse cenário para puxar a sardinha para eles. E como esse nicho, a gente não ocupou esse nicho plenamente ainda, esse nicho ainda tem espaço vago, essas pessoas estão ocupando esses nichos e capturando a atenção das pessoas para eles. Então, o que a gente, como zoológico, pode fazer num cenário desse? Porque é assustador e é desolador, a gente está perdendo a nossa biodiversidade e a gente está sendo derrotado por pessoas que estão trazendo um discurso anticientífico. Além da gente pesquisar, que é o que eu faço e muitos de vocês fazem ou vão fazer, que é a pesquisa nas universidades, trabalhar ativamente para conhecer antes que a gente perca tudo isso, então conhecer para a gente saber como preservar, para passar essas informações para órgãos que tomam atitudes, órgãos governamentais que tomam atitudes, entregar essas informações para que coisas possam ser feitas para impedir o avanço dessa destruição. Além de tudo isso, tem a outra frente de batalha, que é a comunicação com a sociedade. É possível trabalhar nas duas? Vocês têm dois exemplos aqui, o Google é um excelente pesquisador e professor, né, então tem um cargo aqui na Universidade Federal do Ceará que faz pesquisa, eu faço pesquisa aqui também, e ambos também trabalham na frente da comunicação. Como a Carla muito bem lembrou, todo mundo não precisa estar envolvido nisso, mas é sempre bom lembrar da importância dessas duas frentes de batalha, porque sim, a gente está numa guerra e por isso é importante ser muito claro falar em frente de batalha, tá? Importante também quando a gente fala comunicar, né, comunicar-se com a sociedade, se em algum momento aqui o Hugo for destrinchar o novelo de lã da divulgação científica, é importante que a gente tenha claro o que é divulgação científica, que é uma saída, inclusive profissional, para muitos de vocês zoologos. a divulgação científica ela implica especificamente na difusão do conhecimento que a gente produz na academia para o público não especializado, isso envolve uma adaptação de linguagem, isso envolve uma série de técnicas, né, para a transformação desse conteúdo, para que ele fique mais compreensível, palatável pelo público geral. Então, divulgação científica é isso, não é, por exemplo, uma página de um laboratório que você compartilha artigos. isso daí tem outro nome, você está comunicando com os pares acadêmicos, divulgação científica não, é quando existe um estabelecimento de diálogo com a sociedade, e a própria comunicação com a sociedade tem várias frentes, né, o Hugo, que a maior parte de vocês conhece, ele tem uma frente forte de divulgação na televisão, outra frente forte de divulgação pelo Instagram, então, essas são, por exemplo, são só exemplos de algumas das frentes que a gente pode atuar, mas eu quero que expandam a mente por um segundo e pensem nas diversas possibilidades que a gente tem para trabalhar com comunicação de zoologia, ou seja lá qual área da ciência que você trabalha. Então, a gente pode trabalhar por meio de jogos eletrônicos, a gente pode trabalhar por meio da produção de livros, de divulgação, a gente pode trabalhar com produção de filmes, de documentários, com as redes sociais, de maneira geral, a gente pode trabalhar atuando junto com líderes de comunidade, na rádio, enfim, é uma infinidade de formas que a gente pode se comunicar, tanto pelas vias tradicionais, de comunicação, palestras, oficinas, seja lá o que for, curso de formação de professor, quanto as mais populares, principalmente agora na pandemia, são as redes sociais, então as diversas redes sociais, e todas essas frentes envolvem um público completamente distinto uma da outra, e cada uma dessa frente envolvendo um público distinto, vai exigir uma linguagem diferente, vai exigir uma forma de apresentação distinta, então, existem vários nichos vagos de comunicação a serem ocupados, e a gente, como zoológico, tem que ocupar esse espaço para que pessoas que a gente não desejaria que ocupassem esse espaço ou ocupem, charlatões, pessoas avançando, temas de pseudociência, seja lá o que for. Antes de ser professora, eu já trabalhava há mais de dez anos com divulgação científica, bastante nichada, não falando de ciência geral, mas falando de paleontologia, especificamente, trabalhei bastante com a divulgação científica, com comunidades do interior do setão do Nordeste, áreas onde ocorrem fósseis, onde as pessoas interagem com os fósseis, e ali eu entendi que a divulgação científica, ela tem que ser realizada, pensada, né, então, se eu estou trabalhando com fósseis e naquela região, por exemplo, eu tenho um problema de perda de fósseis, de tráfico de fósseis, com quem que eu deveria atuar principalmente sobre esses temas, se não com a própria população da região. Então, ali eu aprendi bastante, né, sobre como, o que que a sociedade demanda da gente comunicar, e que a gente discuta depois aqui, então, aonde, né, que um zoologo precisaria se comunicar, por exemplo, seja lá qual for o interesse, né, da sua comunicação, em que local seria o local mais importante para você estar dialogando com a sociedade. e a ciência nesses locais, ela funciona, assim, como uma ferramenta de inclusão social, tá, conhecimento é poder e as pessoas podem usar esse conhecimento não só para ajudar você no seu trabalho, preservar, tá, pensando egoisticamente no seu próprio umbigo, mas para o próprio desenvolvimento da região. Então, a ciência, ela é uma ferramenta de inclusão social e a gente, como cientista, tem esse poder e compartilhar isso com as pessoas é muito recompensador também, tá. Então, alguns me perguntariam, tá, Aline, eu entendo a importância de divulgar a ciência, pode ser uma ferramenta de inclusão, mas não fica claro para mim ainda se eu deveria ou não apoiar. Às vezes, eu entendo que a divulgação pode acabar fazendo mais mal do que bem. Eu acho que o Hugo vai falar isso bastante depois, mas vou convencer vocês de porque vocês deveriam fazer ou apoiar quem o faz. Então, bom, tem tópicos que a gente, que é importante a gente divulgar, então, pode ajudar a gente a preservar uma espécie, pode ajudar a gente a preservar uma área, um ecossistema, pode ajudar a gente a fazer com que as pessoas entendam como conviver com determinados organismos. Então, tem tópicos que são importantes, né, são focos importantes para a gente dar a nossa atenção. Mas, tem outros, mas, pessoais, né, foi muito importante a divulgação ao longo da minha carreira para fazer contato. Então, acabei conhecendo muita gente legal ao longo da carreira como divulgadora e isso acabou desencadeando o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos muito importantes. Então, pode trazer benefícios para a sua carreira, tá? Outra coisa, porque eu gosto bastante, sempre gostei de falar, uma das carreiras que eu pensei em seguir era mais para a área da comunicação mesmo, então, juntei o útil ao agradável, então, poxa, me comunico porque eu gosto. E aí, eu vou fazer vocês refletirem sobre um quarto item que seria o nosso dever como cidadão também, nosso dever moral, social e moral para com a nossa sociedade, né, que, será que a gente deve um retorno para a sociedade por todo o investimento que foi feito na nossa formação? Então, aqui no Brasil, principalmente, que grande parte da nossa formação, ela é oriundo de investimento público, vocês estão em uma universidade pública, a gente tem algum dever para com a sociedade de retornar esse conhecimento que a gente adquiriu na nossa formação? Como objeto de reflexão, vou jogar aqui também duas frases interessantes para vocês pensarem, uma delas é de um médico que foi assessor científico do governo do Reino Unido, do anterior governo do Reino Unido, que diz que a ciência não está terminada se ela não está comunicada. E a segunda, que é da Ayn Hall, que diz que nada na ciência vai ter valor para a sociedade se ela não for comunicada. Então, a gente produz uma grande quantidade de ciência na academia, mas muita, ainda, grande parte do que a gente produz ainda fica encerrado, né, entre as portas da academia, acaba não sendo comunicado. Qual é o valor que tem esse conhecimento se ele não é transferido de alguma forma, né, para a sociedade? Então, que fique essa reflexão para a gente pensar, por exemplo, nas atuais dificuldades que a gente enfrenta com questões ambientais aqui no Brasil. Então, o que a gente viveu recentemente com incêndios na Amazônia, depois com incêndios no Pantanal, depois com desastres de petróleo e tudo mais. Então, o que a gente poderia levar de lição, tendo como base isso que eu trouxe para vocês, para enfrentar esse desafio crescente de fake news, teorias da conspiração e tudo mais. O Hugo vai dialogar sobre isso, mas uma coisa para a gente pensar é que a gente precisa se organizar e discutir estratégias, porque a gente está vivendo uma guerra e com diferentes frentes de batalha e essas frentes de batalha precisam estar organizadas, atuando em conjunto, tá? Então, a gente precisa discutir estratégias de comunicação para não acabar dando um tiro na água, usando aqui uma expressão do tempo do onça, para não gerar, por exemplo, uma polarização no público e isso acabar prejudicando a gente mesmo. Um exemplo para vocês sobre polarização na divulgação científica é uma crítica que Sagan fez quando ainda estava vivo. Ele dizia que o movimento cético tinha acabado por gerar uma polarização no público, um sentimento de nós versus eles que afastou a ciência da sociedade. Já recentemente teve uma outra discussão interessante que foi quando saiu o Planeta Terra 2 do David Attenberg que alguns jornalistas, alguns acadêmicos criticaram pensando assim poxa, a gente está mostrando um mundo tão preservado nesses documentários, mas será que é isso que a gente tem que estar mostrando para o público? Será que a gente não teria que estar mostrando a realidade? que na verdade a gente está perdendo um número de espécies incrível numa rapidez extraordinária? Então adianta mostrar a floresta preservada, movimentar a câmera de um jeito que eu sempre vou pegar um ângulo que está tudo lindo, maravilhoso? Então essa crítica foi feita a David Attenberg e o que resultou num dos últimos documentários dele que ele conta a história da vida dele e ele mostra como ao longo do tempo houve uma perda daqueles ambientes preservados que ele viu quando ele tinha iniciado lá a sua carreira como divulgador e aí ele faz uma reflexão sobre o que que a gente o que as pessoas do futuro vão perder de ver que ele viu então ele respondeu a essa crítica com esse documentário mais recente mas aí que está será que existe uma forma correta que a gente deveria mostrar para as pessoas o que está acontecendo será que se eu só mostrar desgraça também eu nunca acabo gerando um sentimento de ah não tem mais jeito deixa para lá será que eu não posso gerar um sentimento de esperança quando eu mostro coisas ainda preservadas ou que me deem a vontade de investir meu tempo preservando resposta vou deixar a bola levantada para o Hugo bater mas de maneira geral é que tudo vai depender da situação que a gente está do público que a gente está lidando do momento político tudo vai depender do contexto e essas são as formações que a gente como cientista não adquirem a gente não é comunicador a gente não estuda ciências humanas então é aí que a gente eu por exemplo ao longo da minha carreira como divulgadora falhei diversas vezes e fui aprendendo na marra quando errava e quando acertava então vai depender daí a importância da gente discutir sentar aqui fazer mesas redondas como essa e discutir estratégias o que a gente como zólogo que quer ter um papel positivo na sociedade o que a gente pode fazer em conjunto o que funciona ou o que não funciona pegar a experiência daqueles que já se foram estou falando aqui como paleontóloga pegar a experiência daqueles que já bateram muito a cabeça utilizar isso para discutir estratégias para melhorar o nosso desempenho que não está legal a gente está vendo pela repercussão pública no investimento pela repercussão no investimento na queda do investimento de ciência não estão vendo a gente com bons olhos pessoal e ninguém está defendendo a gente a gente parece que está lutando sozinho nisso então como é que a gente pode se organizar montar estratégias para melhorar essa nossa percepção como cientista e ajudar a gente mesmo e a sociedade cumprir o nosso papel como cidadão e por fim só para fechar mesmo vou deixar aqui uma reflexão entre tudo que eu falei a gente ainda tem outra barreira que a gente tem que quebrar vocês estão jovens vocês estão fazendo o curso aqui que é essa barreira de o preconceito com quem é acadêmico e é divulgador o preconceito com quem está fazendo divulgação o bullying com a pessoa que está se esforçando para fazer divulgação seja dentro ou fora da academia que antes de você pensar algo negativo sobre quem está se esforçando às vezes acertando às vezes errando com a divulgação tenta parar para pensar que antes de tudo que a divulgação é uma ação benéfica para todo mundo às vezes a gente pode errar mas ela é uma ação benéfica de maneira geral porque ela traz benefícios para a gente como cientistas também como eu lembrei para vocês aqui podem trazer benefícios específicos para sua carreira mas podem trazer benefícios para mais investimento para sua carreira enfim mas também benefícios para a sociedade como um todo então ela é uma ação benéfica mesmo que você não goste de fazer que você pense duas vezes antes de criticar não é fácil então bom levantei a bola vou mandar para o Hugo divulgação científica você falou pouco sobre paleontologia na verdade você desenvolveu todo um raciocínio em torno de todo o contexto da pesquisa educação extensão amarrou tudo que o pessoal falou antes a Flávia e a Carla e agora deixo a palavra aqui com meu amigo Hugo é um prazer receber o Hugo que é meu amigo de longa data já estivemos em campo juntos já publicamos juntos o Hugo é um grande mastosólogo e sem dúvida um enorme nome da divulgação científica atualmente é um prazer recebê-lo aqui deixo a palavra para você prazer todo meu meu amigo prazer todo meu felicidade imensa estar aqui sendo apresentado por você como você mesmo falou é com os amigos de campo publicamos juntos tenho aqui duas grandes amigas Aline que é temos histórias muito cruzadas somos ambos acadêmicos professores de universidades aqui no Nordeste brasileiro e somos divulgadores científicos e Flávia Ferrari que é minha amiga sei lá quantos anos hein Flávia nossa sei lá uns 12 comecei sendo espião da Flávia essa é uma história muito louca que um dia eu conto pra vocês mas é verdade é verdade mas é muito legal estar aqui obrigado e Carla que eu não conhecia Carla super interessante também a palestra bom como falaram que eu vou tentar desenrolar o novelo de lá da divulgação científica que a Aline comentou na palestra dela tá bom eu sou Hugo eu sou biólogo eu sou zoológico mesmo eu tenho mestrado doutorado em zoologia meu pós-doutorado fui ecologia mas enfim trabalhando ainda com principalmente com caça que é a minha a minha história acadêmica né caça e impactos sobre fauna de uma forma geral eu coordeno a lista de fauna ameaçada aqui do estado do Ceará dentro dessa lista eu coordeno a lista de mamíferos e sou professor da estadual do Ceará e oriento na federal do Ceará tudo com conservação e tem uma o que eu antes chamava de vida paralela que agora não é mais vida paralela elas estão intrinsecamente cruzadas que é a minha vida enquanto divulgador científico né sou Grinty do Serrapilheira eu tenho um programa na Band News FM aqui de Fortaleza e durante cinco anos na televisão e tenho uma um projeto muito voltado para Instagram também que mexe aí não só com conservação mas com divulgação científica da forma geral no último ano fui obrigado a falar de Covid obrigado pelo contexto a falar de Covid-19 e portanto ah e sou diretor do Science Blogs Brasil e é esse selo que reúne 60 canais de divulgação científica entre eles o colecionador de ossos representado aqui pela linha então sim o que que eu vou o que que eu venho trazer tá eu venho trazer um pouco desse novelo ok quando vocês que estão aí nos assistindo se por acaso vocês quiserem fazer divulgação científica pra já todo o meu apoio o apoio dos que aqui estão mas primeiro quero dizer o seguinte vocês não são obrigados a isso existe esse discurso inclusive eu acho que ele é mais menos frio do que o contrário que diz que assim ah não o cientista é obrigado a se comunicar com a sociedade bom tô pensando que em grandes professores que eu tive ou grandes pesquisadores da ciência que eu preferia que não se comunicassem com o público porque talvez a galera voasse longe né da ciência entendeu então não é por aí tá não é por aí não eu acho que não é obrigado eu acho que a nossa obrigação moral é de apoiar aí sim né e de entender a divulgação científica como uma área do conhecimento também ela não é só uma prática ela é uma área do conhecimento portanto você vai pegar esse novelinho de lã e se você quiser fazer divulgação científica você vai ter que desenrolar ele um pouquinho por que que eu falo isso porque a primeira coisa que vem na cabeça quando alguém quer fazer divulgação científica é olhar aquele novelo de lã que tá na cara dela que é o que uma página no instagram hoje né antes era página no facebook antes era blog né agora é página no instagram é o que vem na cabeça dela primeiro aí ela coloca abre uma página no instagram e coloca o nome do laboratório que chama labizou sei lá e aí só o nome já não ajudou né então eu preciso saber que labizou é aquele ou então pior ainda laboratório de conservação de sei lá borboletas do da amazônia sabe e aí fica leçã lecã você fica meu deus o que é lecã né mas por que que a pessoa faz isso porque ela só tá vendo novelo ela acha que o conteúdo disponível é divulgação ela acha que o conteúdo simplesmente disponibilizado está comunicando de fato está fato mas qual pensamento que você tem que ter ok é se eu estou investindo tempo e energia pra fazer uma página por que que eu não pego esse novelo de lã e tento desenrolar ele um pouquinho pra saber como efetivamente comunicar como efetivamente divulgar e aí eu preciso lembrar que divulgação científica tem duas palavras o científico geralmente veja como falar agora geralmente está garantido né porque a maioria das pessoas que fazem divulgação científica hoje são pessoas de dentro da ciência não todo mundo mas são pessoas de dentro da ciência ok então há por exemplo de dentro da ciência no sentido executivo são pessoas que pesquisam que estão na graduação que estão na pós-graduação que são profissionais mas nós temos por exemplo jornalistas científicos que não são pessoas que fazem ciência mas estão ali fazer uma divulgação científica muito mais especializada do que muitos cientistas porque a formação deles é essa e aí vocês precisam pra já pra já primeira coisa que vocês precisam ter na hora de fazer qualquer coisa relacionada à divulgação científica é eu não sei fazer essa é a primeira coisa essa é a primeira coisa você tem que colocar isso nós não sabemos fazer porque nós não temos formação pra isso ok tô falando obviamente dos cientistas esse é o primeiro ponto eu vou dar um exemplo que talvez seja mais palpável para as pessoas que aqui estão ninguém eu imagino se tiver parabéns mas eu acho que ninguém entrou na biologia achando que precisaria dominar muito de estatística pra fazer conservação ecologia zoologia e coisas nesse sentido né mas você precisa e eu imagino que a maioria não goste muito ou pelo menos não tenha vamos dizer uma predisposição a gostar tá só que todos aqui em algum momento vão ter que sentar a bundinha na cadeira pra poder estudar estatística e executar estatística vai doer muito vai ser um parto você aprender principalmente se for programação vai doer muito mas você precisa desenrolar esse novelo a divulgação científica é mais ou menos isso mas a dor é muito menor da questão técnica né porém os desafios que você enfrenta são bem diferentes e eu acho que as consequências elas são muito mais difíceis de lidar ok mas ok encare esse processo desenrole este novelo entenda que se são duas palavras divulgação científica e o científico tá garantido ou praticamente garantido você vai ter que estudar a divulgação estudar a divulgação vai ter que sentar a bundinha na cadeira pra você poder parir né parir de fato estratégias efetivas de divulgação e aí meu querido não tá na biologia não tá na medicina veterinária não tá na ciência hard science né ela vai tá lá nas ciências humanas então é mãos dadas com as humanidades ok mãos dadas com as humanidades então neste processo você vai ter que entender que ok vamos falar de zoologia vamos me concentrar muito nisso vocês querem abrir um canal de divulgação científica seja lá onde for vocês tem que pensar o seguinte quem estão os canais de zoologia que falam de zoologia de animais de uma forma geral com maior alcance no Brasil vocês tem que pensar nisso vai vir na cabeça de vocês vários deles vai vir o Richard vai vir o rei das serpentes vai vir o tiringa que é o Brasil selvagem agora comédia comédia selvagem vai vir se você não conhece essas pessoas o Richard com certeza sim imagino o rei das serpentes acho que todo mundo vai falar tem esse comédia selvagem acho que já estava em casa de um milhão e tudo mais é porque talvez você esteja numa bolha muito exclusiva mas a população em massa conhece essa galera eu imagino que à medida que eu vá falando dessas pessoas alguns sentimentos vão se aflorando na cabeça de quem é acadêmico de quem está na graduação aí o que eu vou falar para vocês número um sejam analíticos e tentam pegar essas pessoas veja eu estou falando da galera que atinge milhões de pessoas milhões de pessoas ok e aí dentro dessa galera pode por mais gente pirula atinge milhões de pessoas estou falando só de zoologia só zoologia ok pirula atinge milhões de pessoas com certeza colecionadores de ossos já passou em muitos milhões de visualizações eu atinge milhões de pessoas bem menos mas está ali naquela casa mais ou menos por um milhão por mês o alcance então o que funciona mas sem dúvida a galera que está no youtube até atinge mais vocês de cara de cara vocês vão começar a vai vir na cabeça de vocês aquilo que é intolerável ok e tudo bem tudo bem tá só que a gente dentro da academia a gente é condicionado a levantar uma metralhadora e atirar nesse tipo de iniciativa só que nessa eu vou falar o seguinte baixa a metralhadora e coloca um binóculo tenta olhar imaginar o que que faz dar certo porque não é à toa galera não é à toa ok o que que faz dar certo quais são os elementos que fazem com que aquilo atinge milhões de pessoas aí você coloca os elementos mas assim veja você e estude também uma vez que você viu estudou e elencou os elementos você vai filtrar o que é tolerável para mim para o meu grupo o que é intolerável para mim para o meu grupo e o que que foi vendido como intolerável que na verdade não deveria ser e o contrário também vou dar exemplo para mim ok o que que é intolerável para mim intolerável para mim é amarrar bicho colocar dentro de um banheiro para esperar a melhor luz para poder filmar isso é intolerável para mim ok isso é intolerável é intolerável para mim provocar uma situação de interação com o animal que promova um risco à vida humana para mim também é intolerável ok pegar a serpente peçonhenta com a mão eu não tolero beleza por mais que para mim não tem conversa agora tem várias coisas que foram rendidas como intoleráveis para a gente acadêmico por exemplo não pode estressar os bichos o que que é estressar os bichos né o fato de você estar ali na frente ou atrás da câmera estressa os bichos né então assim não ache que uma produção da BBC né com David Attenborough por exemplo é uma produção livre de estresse estresse é inerente à vida animal completamente inerente à vida animal ok então cuidado com esse tipo de discurso que é vendido né muito cuidado mesmo se vocês pegarem a história vejam por favor esse documentário do David que está na Netflix ok que você vai ver a história deles ele pulava nos bichos ele não faz isso hoje porque ele tem 90 e tantos anos mas assim ele também pulava nos bichos ele agarrava os bichos e coisa nesse sentido tá então assim tenta dar uma olhada nessa história pra você ver aquilo que é tolerável ou não não que eu faça isso não que eu defenda quem faça mas o filtro ele precisa ser mais analítico do que isso ok porque eu vou falar pra vocês o elemento que faz com que essas coisas dêem certo não é o fato de que está pegando não é isso não é isso sabe o que é galera conquista comunicação é conquista a Aline terminou o o discurso dela falando que a ciência não é completa até que ela seja comunicada né e a comunicação ela ela pode parar num artigo científico não é todo artigo científico que vira uma peça de divulgação científica entendem pessoal não é isso não é divulgação científica não é traduzir paper sabe quer ver um discurso que me me deixa assim muito chateada a sua avó entende a sua tese claro que não imagina é lógico que não eu não estou preocupado se meu irmão vai entender minha tese eu estou preocupado se a banca vai entender minha tese se os meus pares vão entender minha tese se o avanço científico vai entender minha tese se a minha tese vai colaborar para o avanço da ciência eu não tenho nenhuma veja nenhuma obrigação de fazer com que qualquer pessoa entenda minha tese eu não tenho qualquer obrigação de fazer com que uma pessoa que não seja dos meus pares entenda o meu banner no congresso nenhuma porque isso é comunicação científica sim só que você está comunicando para um público e veja comunicação sempre será para algum público sempre não existe público leigo entende não existe público leigo você sempre vai ter que partir para uma base eu fiquei cinco anos na televisão fazendo tv aberta 11 horas da manhã eu falava para a dona maria josé que estava fazendo almoço na periferia da cidade se eu falasse biodiversidade ela já não entenderia ok eu estou falando tudo isso não partiu da minha cabeça não partiu do feedback que eu tive de diretores e do público sensível que a gente tem que fazer essas coisas para poder rodar o programa né mas se eu falasse veja se eu falasse isso para crianças a forma como eu falaria já teria que ser diferente então sempre haverá um público por menos ou mais embasado que ele for quando eu falo de biologia no meu perfil do instagram cheio de infográfico eu estou colocando ali recursos que são recursos é como é que a gente diz pedagógicos muito parecido com recursos pedagógicos que você faz para criança mas com quem que eu estou falando eu estou falando sabe com quem no meu instagram eu não estou falando com as sei lá hoje 140 mil pessoas que me seguem eu estou falando com os pais das 140 mil pessoas que me seguem porque eu quero que ela pegue isso aqui que eu coloquei e coloque no grupo da família então a forma como eu comunico é diferente entende isso então eu não vou falar antígeno não vou falar de antígeno entende eu vou falar que o seu corpo vai te dar imunidade tá então tudo isso cada card daquele é suor gente você suor sangue mesmo assim para poder sabe passar com a melhor forma de você comunicar aquilo mas porque você sempre tem que ter o seu público na cabeça duas coisas dois caminhos que vocês podem fazer ok vocês podem pensar num público e trabalhar o conteúdo para ele mas aí queridão não adianta você produzir na sua casa e soltar sem você testar isso sem você passar isso para o seu pai para o seu amante para o seu irmão para o seu ativo para o seu sobrinho entendeu para quem para o perfil de pessoas que você quer atingir não adianta ou então você tem um produto que você fala eu consigo fazer isso quem é que eu consigo atingir com isso aqui você fala eu só consigo atingir alunos de graduação maravilhoso isso é divulgação científica também claro se você faz divulgação científica para a graduação isso é divulgação científica eu vou dar um exemplo aqui do blog do professor Marcos que é um blog para a graduação e para a pós-graduação né é um blog é um blog para aluno divulgação científica ok então tenha isso na sua cabeça comunicação é uma coisa divulgação envolve um pouquinho mais é conquista conquiste as pessoas entende e aí meu querido você vai ter que regular melhor os seus filtros entende regule melhor os seus filtros porque você vai a partir do momento que você aparecer e muito importante para fazer divulgação científica não necessariamente você precisa aparecer tá rostinho existem milhões de caminhos dentro desse novelo de lã você pode ser redator de jornal você pode ser é é editor científico você pode ser por exemplo revisor científico de documentário roteirista de documentário editor né você pode trabalhar com divulgação científica com uma análise de bastidor como meu grande amigo Roberto Takata né com o professor Yuri Castelfranchi lá da Federal de Minas Gerais inclusive oriento lá na UFMG com comunicação pública da ciência o curso de comunicação pública da ciência chamado ABREC coordenado pelo professor Yuri Castelfranchi né dificilmente vocês vão ver a cara do Yuri mas é um cara que produz divulgação divulgação científica academicamente o cara que produz artigo em divulgação então vocês precisam entender esse processo né pra poder de fato fazer uma divulgação que seja compatível com o objetivo de vocês pra fechar o que que eu vou falar agora o que que você enfrenta a partir do momento que você decide fazer a divulgação número um é a primeira coisa que vai vir é julgamento beleza bem-vindo ao mundo o mundo é assim né qualquer coisa que você faça você estará submetido a julgamento dentro da academia já foi muito ruim já foi muito ruim eu venho de uma área que é a área da zoologia onde isso é eu acho que o clima hoje é excelente da zoologia de vertebrados eu não posso dizer o mesmo da paleontologia a Aline pode e a Aline tem umas histórias meio escabrosas aí mas dentro da zoologia de vertebrados da conservação geralmente o clima é excelente porque você tem vários programas que dependem dessa comunicação porque os projetos de conservação dependem muito dessa comunicação então isso tem sido muito bem quisto nós tivemos os dois últimos congressos brasileiros de março espaços excelentes sobre o tema antes não tinha nenhum então a gente está melhorando muito em termos disso segunda coisa hater vai vir gente normal é a mesma coisa de você tomar um remédio para dor de cabeça e dar uma leve azia entendeu é a mesma coisa de você estar muito muito doente aí você toma um remédio e tem um efeito colateral deste tamanho sobre sim hater é efeito colateral vai vir aí você quer enlouquecer titio quer enlouquecer titia dá bola pra ele ah você enlouquece entendeu responde hater discute discute hater todo mundo lá agradecendo você falando que você é legal aí você curte todo mundo mas o hater você responde faz isso você vê onde você chega entendeu esquece é efeito colateral e até estratégia pra lidar com isso é comunicação de risco eu tive que fazer isso muito em 2020 covid né então comunicação de risco outro mundo que eu teria que ter duas horas pra falar comunicação de risco que é preciso estudar pra você comunicar de uma forma efetiva quando o assunto é uma pandemia por exemplo ou o assunto é queimada no Pantanal como foi o caso não há receita de boa ok não existe receita de boa então o que eu quero dizer com isso entender o que funciona não significa dizer que tu vai pegar um ctrl c ctrl v daquilo jogar entende porque sei lá você pega por exemplo rede social que o Pihula faz é completamente diferente do que o Adila faz do que eu faço do que a Aline faz do que é completamente diferente claro que tem uma coisa ali que tem muita extensão muito forte mas os métodos o público o roteiro sabe a estrutura física financeira é completamente diferente tá então entenda que é um novelo desse tamanho você vai ter que desenrolar e tem um ponto só que eu vou passar a bola pra ali né dentro de todos esses desafios o que incluiu inclusive o que incluiu ser atacado ciberneticamente falando né inclusive saiu na Folha de São Paulo tentativa de hackeamento eu fui tentar invadir minha conta cinquenta e seis vezes é eu tenho uma blindagem aqui que é a blindagem de gênero eu sou homem então os ataques que me são direcionados são bem diferentes dos ataques que são direcionados às mulheres então vou passar a bolinha bem rapidinho pra Aline nesses momentos finais que ela vai falar do que você precisa né enquanto usou ao logar pra aguentar o Rojão aqui das redes obrigado viu gente foi a hora de mais Falei o Hugo aí vem um tema que eu falei que ia falar pro final mesmo pra deixar um tchan pra gente poder discutir que é os caminhos não são os mesmos dependendo do background que você tem se você é uma pessoa de cor se você é uma mulher se você é uma enfim veio de determinado estado seja lá qual for o seu background você vai ter um caminho diferente né a trilhar e com respeito a divulgação científica especificamente além da mensagem né científica em si que você tá tentando transmitir seduzir com a sua forma de comunicação ali tem outras mensagens que você pode levar junto também e é sobre isso que eu conversei na última vez que eu participei no curso de verão de vocês e o que me pediram que eu comentassem aqui né que é a importância por exemplo da visibilidade da diversidade sexual da diversidade de gênero da diversidade como profissional zoológico então dentro da nossa profissão acadêmica mesmo existem diferenças muito claras pelo caminho que uma pessoa do sexo masculino segue e uma pessoa feminina segue então essas dificuldades elas transbordam pra outros tentativas aí desenvolvimento da carreira inclusive a divulgação e na divulgação o que me comprometi a falar é que quando a gente tenta comunicar a ciência como uma pessoa feminina você tá passando uma mensagem muito importante pra outras pessoas femininas também que é você tá convidando essas pessoas pro diálogo então você tá levando uma bandeira que mostra pra essas pessoas que elas podem também ocupar esse espaço que elas também podem escolher essa profissão tá então que a gente pode aumentar a diversidade dentro da nossa carreira como zoologo pra pessoas de diferentes gêneros pra pessoas de diferentes enfim cores de pele pra pessoas de diferentes opções sexuais ou o que for então quando a gente se comunica com a sociedade a gente não leva só a mensagem que é importante preservar x ou y ou porque que é interessante pra gente sei lá não destruir um parque pra construir um autódromo mas a gente tá levando a mensagem pessoal de cada um da trajetória de cada um e quando a Lini se comunica ela diz indiretamente pra outras pessoas femininas que é você pode tá aqui também você pode vir dialogar comigo e você pode ocupar esse espaço tá então esse é mais um peso quando a gente trabalha como comunicador se você é uma pessoa feminina que você carrega com você também essa porta-bandeira de convidar a uma maior diversidade dentro da nossa própria profissão maravilha Lili muito obrigado pela sua complementação e muito obrigado Lugo que complementou todas as outras falas aqui é uma visão muito abrangente com a experiência que tem de discussão científica não só no âmbito da zoologia mas estendei um pouco foi sensacional a mesa Carla quer falar alguma coisa ou deixamos as perguntas agora é então temos várias perguntas espero que a gente consiga nesse tempo de mesa ainda cobrir queria agradecer também todo mundo reforçar o que o Rafa acabou de falar sobre cada um de vocês o legal dessa mesa é que era tão plural que ela consegue pelo menos um pouco trazer a visão que uma zoologa ou um zoologo poderia a contribuição que a gente pode trazer para a sociedade é claro que sempre falta alguém sempre falta alguma área mas a gente está falando de vários assuntos e é muito legal muito enriquecedora inclusive a primeira fala da Flávia trazer assuntos que a gente tampouco sabia acho que é legal justamente isso e aí talvez para puxar essa primeira fala e a gente talvez ir depois falando outras perguntas tem uma pergunta minha que também não sabia dessa mudança nas bases curriculares do NEC em relação a essa mudança de concepção de colocar essa problemática em relação ao problema em vez da decoração da decoreta enfim e aí eu fiquei perguntando em relação a gente tem a mudança de currículo nas escolas os professores se readecuando a esse novo sistema como é que fica o currículo das universidades do terceiro grau da graduação em si essa é sempre uma dúvida porque agora eu já estou há algum tempo na academia enfim a gente fica muito mais engessado ao pensar sempre em terceiro grau e eu vejo que muitas das pessoas que estão na instituição hoje ou que estão fazendo odologia os professores que estão formando os ólogos que vão ser nós professores daqueles ólogos que vão ser formados no colégio enfim essa pergunta como é que fica tem alguma mudança do currículo você sabe de dizer alguma coisa alguma perspectiva em relação a isso ops acho que a gente está sem o áudio ah pronto foi era botão beleza está sem som de novo que estranho gente acho que agora foi foi não tem um projeto não tem um projeto de lei alguma coisa assim para mudar o que você tem vamos dizer assim agora vamos entrar numa parte mais política que desde quando o Hugo era meu espião a gente já falava você tem um projeto para a universidade que a gente pode chamar de projeto de bolonha que vem mudando a universidade e daí você entra em todas aquelas todas aquelas organizações como todos pela educação Fundação Lima que trabalham nisso e que foram que trabalharam na base também eu acho que o próximo passo é o terceiro é o terceiro grau embora ainda não exista um projeto de lei mas é aquela ideia do do de você ter um um ensino médio cada vez mais profissionalizante então cada vez mais direcionado tanto que você tem os itinerários formativos e que existiria uma graduação de curto período de dois anos aquela ideia do escolão para depois os caras fazerem especialização que é muito parecido também com aquilo pensando na academia na questão de mestrados fora muitas pessoas que já fizeram que fizeram mestrado fora sabem que o mestrado é quase uma iniciação científica ele é uma continuação da graduação quase que obrigatória para você ter um fechamento ali então existe esse projeto vamos dizer assim tá um processo de transformar nisso que tem resistência e assim eu acho que tem que ter mesmo mas de você ter esse ciclo de dois anos profissionalizante que daí você já teria esse ciclo mais amplo que seria o final desse ensino médio para você ter pessoas com o mesmo conhecimento mais ou menos parecido com quem saiu do ensino médio hoje tá então é o processo de bolonha entendi obrigada Flávia só realmente uma grande dúvida que eu sempre tenho parece que quando a gente está na universidade a gente não sei a impressão que eu sempre tenho é que não tem uma comunicação muito ativa uma interação muito próxima entre o que a gente tem no ensino ou ensino falando o fundamental e o básico para o terceiro grau tem um deslocamento não sei parece que não consegue conectar isso pois ainda que a gente esteja falando do mesmo ciclo de uma continuação do que seria o ciclo enfim mas obrigada pela sua resposta e aí a gente tem algumas perguntas para a Carla agora que é vou fazer aqui com relação a uma que a Tamiris fez sobre o seguinte ela queria saber como bióloga se você sentiu todas as mudanças no IBAMA com o atual governo que tem enchido o órgão com vários militares quais são os riscos dessa ocupação de pessoas sem nenhum conhecimento técnico em cargos ambientais e tudo mais essa é a pergunta obrigada pela pergunta Tamiris é isso que eu não consegui acompanhar e ler Tamiris muito obrigada pela pergunta e pela oportunidade de falar disso né o risco é sempre muito grande Tamiris ou qualquer órgão do governo a gente tenha que ter somente pessoas técnicas daquele assunto específico então o que eu estou querendo dizer com isso então estamos falando do IBAMA e do ICMBio eu acho que todo mundo que está no IBAMA tem que ser e no ICMBio tem que ser biólogo ou tem que ser zoológico não, não acho nem funcionaria se fosse assim né mas eu entendo que você está querendo falar dos órgãos mais altos dos órgãos de comando dos órgãos das pessoas que dão a diretriz para esses órgãos né então vou responder a pergunta nesse sentido sempre é muito desejável que quem o presidente do IBAMA a presidente do ICMBio ou presidente do ICMBio né tenham alguma alguma base técnica ou algum conhecimento do que o órgão faz de qual é a munição do órgão mas que tenha que ser necessariamente um biólogo uma bióloga eu acho que não precisa até porque essas essas seria muito bacana se fosse mas essas pessoas que operam a máquina pública elas têm que ter uma série de conhecimentos que nós biólogos não temos também de informação mas que a gente pode aprender e pode trilhar esse caminho claro entendeu então assim eu acho que essas pessoas que coordenam os órgãos eles têm que ser gestores públicos eles podem ser sim biólogos com essa especialidade de gestão pública mas o principal é que essas pessoas que é o que eu acho que não está funcionando hoje essas pessoas precisam saber ouvir o seu corpo técnico entendeu então o ponto é esse como você faz as lideranças de órgãos ambientais de órgãos de educação de órgãos de saúde ouvirem o seu corpo técnico então eu acho que hoje o problema está justamente nessa comunicação né e não assim se é necessariamente um risco você não ter um biólogo como presidente do ICMB né a minha resposta seria não então depende de como é feito mesmo esse fluxo de informação se você ouve a sua equipe técnica e você é um bom gestor público você pode ser o que quiser né é isso Obrigada Chará muito boa sua resposta e aí tem outra pergunta também sobre quesito de legislação ambiental também que você possa responder foi o Rogério que fez aqui no chat com os alunos de curso ele perguntou em relação aos invertebrados e com eles são pouco representados na legislação ambiental brasileira e ele pergunta se isso seria o principal entrave né para a conservação de insetos polinizadores o que você acha qual a sua opinião sobre isso é invertebrados sem dúvida Rogério é o nosso calcanhar de Aquiles falando do trabalho do ICMBio né então a gente a gente tem 14 centros de pesquisa e nenhum deles é um centro dedicado a invertebrados então isso fala muito né é claro que por exemplo o centro que eu trabalho também abarca uma parte de crustáceos um pouco de moluscos de água doce né então a gente acaba tendo de lidar com biota aquática de uma maneira geral mas por exemplo é para fazer a lista de espécies ameaçadas do Brasil a gente tem praticamente 10 mil vertebrados avaliados que isso é a totalidade das espécies descritas no país hoje e tem pouco mais de 3 mil invertebrados e a gente sabe que né 70% do mundo aquela velha história né que perguntaram para não vou saber direito o nome das pessoas né mas o que o que que você acha né que o que que você acha de Deus aí a resposta é eu acho que Deus é um cara que gosta muito de besouros que se você olhar a quantidade de besouros né de insetos de maneira geral que a gente tem os números são aterradores em cima dos dos vertebrados então sem dúvida é um desafio que a gente não tem uma solução muito clara é muito difícil legislar sobre invertebrados especialmente os invertebrados que tem uso né camarão lagosta que são recursos pesqueiros também como os peixes então não tem não tem resposta não tem resposta única não é fácil e sem dúvida é uma lacuna gigantesca que a gente vem tentando diminuir então assim a gente está tentando aumentar o número de espécies de invertebrados na lista nacional né então avaliar o maior número possível de invertebrados e às vezes o nosso a nossa limitação é não ter especialista suficiente para conseguir avaliar aqueles grupos para vocês terem ideia né que às vezes a gente esbarra aí não tem especialista suficiente para a gente fazer uma uma oficina de avaliação de espécies e aí a gente acaba ficando com aquelas espécies de invertebrados que tem uso comercial então você tem alguma demanda social em cima daquilo né econômica enfim e com espécies que são bioindicadoras como as abelhas polinizadoras e coisas desse tipo mas você tem toda a razão e tem meu voto na sua fala também ótimo muito obrigada pela se quiser complementar alguma coisa fazer alguma pergunta eu só tô com as perguntas do público aqui mas a gente vai batendo papo deixa pro público aqui eu fiquei comentando em cada apresentação dos palestrantes eu fiquei comentando eu tive que me controlar pra não falar muito a empolgação tem que ficar contida não mas eu consigo te entender eu também fiquei com a câmera desligada também eu fiquei com a câmera desligada também pra não querer comentar enfim por causa do meu tempo não dá pra gente se alongar muito então a gente tem outras perguntas aqui sobre agora questão de divulgação mas que também podem ser respondidas tanto pela Flávia quanto pela Carla pela Lina e pelo Lugo e antes de fazer pergunta eu só queria falar uma coisa que a Lina comentou que a Lina falou no início da apresentação dela com relação a o que será que eu tô aqui tô entre pessoas ilustres tem um Google que tem um alcance muito grande no Instagram hoje em dia e tal e falar pra ela que em 2019 quando ela fez a apresentação dela no Cerezo quando eu conheci pessoalmente eu tava naquela plateia e graças a apresentação que ela fez a inspiração que ela trouxe pra gente eu e o Kleber que é o meu amigo do laboratório meu colega a gente acabou fazendo criando um perfil no Instagram de divulgação científica pra falar sobre textos então assim não é porque você não tem talvez um alcance grande no Instagram enfim é só pra explicar também falar o quanto você foi importante nesse momento que você pode ser considerada como se fosse madrinha do meu pequeno projeto de divulgação mas que enfim você consegue inspirar várias pessoas mesmo sem saber e aí a pergunta que a Thais fez no YouTube foi como podemos sair da comunicação de catequizar convertida e atingir tomadores de decisão ou os que mais precisam do conhecimento científico é possível fazer isso sem viés ideológico ou polarização e aí Thais Ai, 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 ai Tá, vamos lá Porque isso envolve um debate muito maior ok? Posso inclusive fazer um complemento sobre o que você falou Carlos foi super legal Não ligue pra número de seguidores viu gente? Não liguem pra número de seguidores Número de seguidores é um ok é uma métrica mas eu sempre falo assim pegam vocês cada um de vocês que estão assistindo agora imagine aí quantos quantas pessoas veem os seus stories em 24 horas ok? São milhares são centenas são dezenas beleza quantas pessoas veem os seus stories em 24 horas e aí vocês imaginam o seguinte em 24 horas eu conseguiria reunir esse número de pessoas numa palestra fisicamente quando você fizer essa comparação você vai ver que o seu alcance é gigante gigante deixa eu fazer uma complementação aqui quando a Lini também estava falando eu lembrei de uma situação que você vai lembrar ela comentou que no Nordeste tem aquele lance do tráfico de fósseis e tal aí a educação com essas pessoas a divulgação também auxilia nesse sentido de não tentar diminuir e tal e a gente também tem um pouco disso a gente trabalhou há muito tempo com o consumo ambiental na Amazônia e assim a nossa divulgação por parte dos cientistas por os auxiliares por exemplo nossa mudou muita realidade dos caras tantos eles mudam mudam a nossa porque eles entendem muito de natureza muito mais do que nós em certos sentidos quanto a gente em relação a eles porque grande parte deles eram caçadores ou eram como fala mateiros e o básico do básico que a gente fazia questão de comunicar para eles dos animais que a gente estudava fazia os caras mudarem para outro sentido e eles acompanharam a gente cinco, seis anos e isso é muito legal então para mim isso é divulgação científica num nível muito local específico mas faz parte também da gente propagar para o público comum de troca é isso gente eu acho que quando a gente principalmente naquela hora que eu falei de você saber fazer e desenrolar o novelo eu não estou falando que quem não desenrolou está atingindo pouco porque não desenrolou não você pode atingir sei lá mil seguidores é um número massa para caramba gente muito legal mil pessoas é um número incrível então eu acho que é isso que eu acho que é isso que vocês tem que colocar isso na cabeça ah Hugo você falou mil então mil é o mínimo não gente imagina aí cara pega é isso que eu falando para vocês vocês não conseguem reunir 50 pessoas em 24 horas galera para dar uma palestra não consegue nunca entendeu então se você já dobra isso poxa é um sucesso sabe é um sucesso então não 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 se prendam a isso tá e esses números eles são efêmeros costumo sempre dizer tá então é capaz que alguns de vocês possam ter tipo milhares centenas de milhares de seguidores mas são efêmeros saca não quer dizer muita coisa assim não esquenta a cabeça nem se prendam a isso porque a saúde mental de vocês vai embora entendeu algoritmo de rede social galera poxa vida é muito violento para mim o youtube que é o caso da Aline é o algoritmo mais violento de todos é uma insanidade aquilo ali então permita-se sabe se você de fato quiser se profissionalizar naquilo aí ok sim você vai ter que estar rendido ao algoritmo e trabalhar a favor dele e aí nós temos excelentes exemplos da divulgação científica né nós temos o Átila claro nós temos o Pedro Loso nós temos o Manual do Mundo nós temos enfim vários outros colegas do Science Vlogs que conseguem atingir na casa de milhões e milhões e milhões e milhões mas é não sabe não se prende muito a isso agora vamos para a pergunta que é o lance da politização vamos lá não se posicionar já é um posicionamento não existe é a sua vida ela é política você nasceu então você está fazendo política quando você respira a partir do momento que você vive em sociedade e vive sob regras sob a EDI da Constituição você está fazendo política e dependendo dela então não se posicionar é um posicionamento e eu respeito não é todo mundo que respeita como também não é todo mundo que respeita posicionamento né então isso é uma inerência do trabalho do divulgador do comunicador de uma forma geral não necessariamente científico ok o que eu costumo dizer é o que é que você quer fazer ok então tem pessoas por exemplo que tem como objetivo na divulgação científica é viver profissionalmente disso e ganhar dinheiro com isso e sim existem pessoas ganhando muito dinheiro com isso então essas pessoas de fato elas estarão sob sob a regulação do mercado e aí ela vai ter que de fato achar ali um né um filtro sobre aquilo que o objetivo dela cumpre ou não e eu juro que eu respeito eu posso dar aqui vários influenciadores que não se posicionam politicamente e tudo bem para mim ok tudo bem de fato né são são influenciadores que muitas vezes trabalham com empresas com crianças ou né enfim que resolveram com uma opção ter aquilo e não necessariamente posicionar eu tentei fazer isso só que eu vi que eu estava negando a minha essência eu comecei na divulgação científica lá em 2010 me posicionando a minha primeira peça na divulgação científica foi um texto um texto político científico sobre um incêndio num museu e não foi o Nacional foi o Butantan então e lá nesse nesse texto eu falo a gente vai esperar que o mesmo aconteça com outros museus como o Mususp e o Museu Nacional eu escrevi isso né então durante o tempo que eu fiquei na televisão eu eu ainda continuei escrevendo e depois eu fui pra rádio né eu tô na rádio eu fiquei televisão rádio junto um ano né e na rádio é é é o pau quebrando na rádio é política científica mesmo e é o pau quebra mesmo que rádio é band news diferente da televisão né era o outro público e tal e eu vi que no tempo que eu fiquei ali tentando não me posicionar que foi ali algo em torno de um ano pouco eu sofri muito porque aquilo era minha essência o meu objetivo na divulgação científica é outro eu sou professor eu sou professor assim os meus objetivos financeiros eles foram conquistados né em média vamos dizer assim eu tenho eu tenho minha carreira acadêmica eu tô muito feliz com a minha profissão meu objetivo é a divulgação científica completamente outra né é de fato formar opinião então olha é um dos caminhos do novelo a divulgação científica para formar opinião e não só para informar e aí eu coloquei isso como objetivo e hoje além da rádio eu escrevo né pra algumas pra algumas revistas de forma autônoma né então por aqui São Paulo eu tenho publicado lá publiquei esse ano na Veja National na Piauí então a gente tem seguido esse caminho dentro do globo a gente tem seguido esse caminho dentro da imprensa tradicional porque eu acho que é importante mas enfim é da escolha de cada um claro maravilha mais perguntas Carlos temos mais duas perguntas eu vou falar um pouquinho sobre essa também gente não sei se você tem esse tempo claro vamos lá eu quero fazer coro né a essa fala do Hugo de que nós somos sim seres politizados somos seres grupais então não tem muito jeito né então concordo com tudo que o Hugo disse e uma outra coisa gente que me incomoda um pouco também é a gente ficar nessa coisa da ciência ser neutra né eu acho que a neutralidade da ciência sem dúvida essa é a nossa busca né ela tem que estar no radar no radar mas os cientistas em maneira alguma essa é um pouco da minha opinião nós não somos neutros né nós não não tem jeito da gente ser uma pessoa neutra por quê? porque eu sou Carla sou bióloga sou mulher sou branca sou uma série de coisas que eu trago na minha bagagem né sou ateia vim de uma criação católica apostólica romana então eu faço ciência sendo esse pacotinho que é a Carla não posso tirar da minha mente a busca por essa neutralidade né e acho que acontece a mesma coisa com com essas questões mais políticas e acho que a gente sofre muito mesmo tentando esse lugar do não se posicionar de uma maneira até de querer agradar mais gente talvez seja isso né a gente não quer não quer se posicionar pra não gerar o conflito pra não buscar o conflito ao passo que eu acho que a gente assim a gente tem que se posicionar a gente tem que se comunicar de maneiras que não sejam violentas por exemplo pra gente conseguir arrebanhar mais pessoas e discutir de fato o que importa que é a discussão das ideias que é a discussão dos conceitos não a discussão das pessoas dos gostos dos times de futebol sabe né então eu acho que 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 a gente entender isso de uma outra forma também nos faz mais feliz com a gente porque eu acho que a gente não tem que anular a nossa identidade pra fazer o que a gente quer né a gente tem que ir colocando outros pacotinhos nessa nossa identidade então por exemplo quando eu comecei a trabalhar eu comecei no serviço público pra falar um pouquinho da questão da mulher eu tinha passado por muitas poucas situações na minha vida em que eu enxerguei machismo por exemplo eu tava blindada eu tava protegida né aí quando eu comecei a trabalhar com campo com biologia de campo num centro em que 90% das pessoas eram homens o meu mundinho mudou um pouco eu achei que eu não ia ter problema nenhum em uma mulher dirigir uma caminhonete do Ibama ou do ICMB atravessando o Mato Grosso mas aparentemente isso era um problema né então são várias coisas que a gente vai atravessando e tô citando esse exemplo aqui mas cada um vai ter o seu né da sua origem da sua cor da sua etnia do que pensa do que não pensa então isso é como o Hugo disse né é um mundo e a gente também não pode ficar acho que a gente tem que propiciar o debate o diálogo a coisa saudável mas não vai dar pra gente fugir porque quando a gente foge dessas coisas ninguém cresce aí é o perde-perde né enquanto a gente tá querendo como biólogos ser super mutualista super simbiótico era só isso gente que eu queria acrescentar Carla Marcos posso só fazer mais um comentário eu acho uma questão muito importante essa que envolve como é que a gente pode tornar mais efetiva a nossa comunicação com os tomadores de decisão porque eu acho que é é um ponto cirúrgico que a gente precisa alcançar tá antes de falar especificamente sobre isso é importante dizer que existem diferentes escalas que a gente pode fazer isso então quando você pensa por exemplo na escala tô numa rede social tenho 142 mil seguidores como com este perfil e com essa escala eu me comunico com o tomador de decisão como por exemplo eu trabalhando em Souza no sertão do Nordeste podendo conversar com o prefeito da cidade sobre a proteção das pegadas são esferas diferentes com importâncias diferentes então assim a gente tem que pensar sobre escalas não deixam de ser atitudes de divulgação e de diálogo com o poder público são só escalas são enfim entendendo essa diferença vou dar um exemplo de um trabalho que a gente fez lá em Souza na Paraíba no sertão do Nordeste em relação à preservação de pegadas acompanho o sítio lá há anos ao longo dos anos a gente viu que as pegadas elas estavam desaparecendo e se elas continuassem no ritmo de destruição que a gente estava observando elas não iam durar mais nem 10 anos muito preocupada com isso eu já trabalhava lá há mais de 10 anos então muito preocupada com isso sem saber o que fazer produzir um relatório estava no pós-doc produzir um relatório só falei pô o que eu vou fazer com esse relatório a gente foi até a prefeitura de Souza falou poxa a gente gostaria de ter uma reunião com o prefeito tem como a gente dialogar com ele a questão é essa essas pegadas elas são uma fonte de renda para a Souza beleza arranjamos uma conversa com o prefeito sentamos conversamos explicamos a situação ele falou poxa vocês estão dispostos a fazer uma audiência pública sobre isso falei putz mas sai não para me coçar já estou aqui vou perder meu tempo falei ah quer saber estou disposta se não o que a minha pesquisa vai produzir para essa sociedade se eu amarrar isso no meu artigo científico da pós vamos uma audiência pública virou cinco virou eu presente na como fala principal no naquele encontro de como é que fala esqueci o nome agora o Hugo vai lembrar que ele é do nordeste também mas ele fugiu que eles organizam em vários municípios aqui do interior do nordeste para arrecadar interesse da população sobre o que fazer na próxima gestão esqueci o nome dessas reuniões que eles fazem aberto participativo não é isso o orçamento participativo obrigada Carla então fui lá me botaram um orçamento participativo para falar e eu falando com todo mundo o pessoal sem terra e eu meu Deus o que eu estou fazendo aqui como cientista esse é o meu papel eu falei putz olha se eu estou disposta a fazer isso se eu não quero que eu estou produzindo morra eu tenho vontade porque não então sei lá que talvez essa historinha possa inspirar alguns de vocês que pontualmente tenham interesse fazer alguma coisa a se engajar também politicamente tá nos locais que vocês estão trabalhando então viu alguma coisa que poxa te interessou te desesperou ali no momento eu olhei e falei pô essas pegadas vão sumir cara meus filhos não vão ver as pessoas não vão ver entrei em desespero falei vamos na prefeitura as pessoas foram se juntando o pessoal do movimento sem terra veio a gente quer te ajudar porque a gente anda muito por aí vem muita pegada a gente pode pontuar no mapa pra você o bombeiro da região veio e falou assim a gente apaga incêndio já vi pegada posso pontuar no mapa de repente foi crescendo e aí eu vi comunidade engajada prefeito engajado todo mundo engajado numa atividade que eu falei poxa nossa uau eu não só estudo pegadas de dinossauro eu vi a importância dos pegadas de dinossauro pra aquela população ali então não é todo mundo que tá disposto a fazer isso dar trabalho gastei quase mais 10 dias de campo na localidade pra fazer isso mas fica um exemplo do que a gente pode fazer se estiver disposto também e não só na esfera da rede social e a ajuda vem de onde a gente menos espera né Lili eu já tive várias histórias desse tipo também e eu acho que o que você fez é a forma mais eficiente de chegar nos tomadores de decisão nos órgãos públicos que é oferecer ajuda mais do que chegar lá e reclamar é oferecer ajuda este é o problema e a gente tem essa solução bora fazer junto é assim quer um outro exemplo de como fazer isso numa outra esfera agora em dezembro me foi publicado um artigo com fóssil traficado falei putz tô indignada com isso o que que eu faço vamos levantar uma hashtag vamos ver onde dá vamos fazer carta pra fazer o pessoal mandar a carta pro museu pra universidade fizemos pronto tamo aqui com fóssil com carta com o museu desesperado como é que a gente devolve essa desgraça no meio de uma pandemia porque eu não aguento mais receber e-mail então inclusive meus alunos hoje meus alunos de paleonto hoje vão entregar as peças você vê como são as coisas né eu dou aula de zoologia mas na universidade pequenininha eu tenho que dar aula de paleonto olha a audácia que eu sou obrigado a fazer né e aí eu obviamente contatei a Aline e falei cara vou colocar isso como nota fazer os meninos produzirem campanha e tudo eu tenho uma consideração pra fazer sobre isso viu Aline sobre a questão de um tomador de decisão a Carla falou um ponto super importante que é você ativamente propor a gente está muito acostumado enquanto acadêmico de falar assim o prefeito o presidente o governador não escuta a ciência tá mas nós temos né um caminho que a gente pode fazer daqui pra lá então por exemplo eu coordeno a lista de fala ameaçada puxa isso é política pública básica só que nem você tem a minoria dos estados no Brasil tem lista de forma ameaçada né então isso ainda é uma realidade rara que é básico e barato de fazer entendeu então esse tipo de articulação é uma articulação possível agora se você esperar que o prefeito o secretário do meio ambiente que seja leia o seu artigo não isso não vai acontecer então esse processo daqui a Flávia está se coçando ali a Flávia não a Flávia a Flávia tem que falar disso eu não ia conseguir eu estava quieta né eu estava aqui só só para fechar só para fechar nós temos hoje ainda raríssimos mas nós temos hoje pessoas que estão sendo eleitas com a bandeira da ciência então eu tive meu aluno de mestrado que foi um dos vereadores mais votados de Fortaleza que é a quinta maior capital do Brasil então que é o Gabriel Aguiar foi eleito vereador aqui então assim existe também esse caminho aí você sabe é o caminho partidário vamos sabe está aberto precisamos de mais pessoas cientistas na ciência é isso aí exatamente não só para na política essa essa conversa bom vai me fazer revelar o Clark Kent super-homem né enfim vocês estão aí falando de divulgação eu estou aqui quietinha né fingindo que não é comigo mas eu estou agora coordenando uma campanha que está agora no Twitter pelo Observatório Covid que são todos pelas vacinas quem está no Twitter agora está vendo o negócio que está os kpopers entraram o negócio está alucinado eu marquei tudo para o mesmo dia eu faço essas coisas com a minha vida mas enfim e assim eu odeio odeio câmera com todas as minhas forças e eu acho que existem pessoas assim o Hugo sabe eu falo em qualquer assembleia com duas mil pessoas na minha frente agora está com uma câmera a luz eu falo assim preciso preciso não sei o que falar a gente organizou aquele evento presidencial né até aí outro exemplo poxa vida eu e Flávia fomos alguns dos organizadores no evento presidencial né um debate a Aline foi uma das sabatinadoras entrevistou o Fernando Haddad que na época não era nem candidato né foi o primeiro evento que ele apareceu como representante do e assim eu colocava a Flávia para falar com a imprensa ela fugia aliás se não tem câmera se fosse televisão exatamente não porque falar eu falo agora tem câmera também não só fala como dobrou o PSDB não tem isso foi foi verdade e eu sempre gostei desses bastidores então tenho que conhecer eleições aí quando começou o observatório covid eu já colei no Paulo Inácio falei oi você tá bom então como é que tá ele falou vem 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 comunicar e eu fico nessa parte de bastidor eu gosto disso odeio aparecer hoje eu entrei ao vivo pela primeira vez Hugo depois eu converso com você sobre isso travei mas não não travei foi bom mas que foda e sem óculos que agora é claro que quente e super homem eu tenho um pseudônimo e e assim mesmo quem odeia tipo eu dá pra fazer coisa isso que eu tô querendo falar e e quanto a política por exemplo o observatório covid ele se juntou pra ser um GT da prefeitura quando eles começaram a falar o que a prefeitura não queria ouvir a prefeitura dissolveu o GT e eles mantiveram o grupo agora por exemplo com essa campanha todos pelas vacinas começou a chegar a associação nacional dos gestores de política pública que é aquele cargo federal falando assim a gente tem influência o que vocês precisam oi vamos conversar então a ideia é isso gente assim conforme você vai fazendo vai chegando as pessoas estão começando a ouvir Molon acabou de me retweetar com aquele olhar matador enfim a ideia é exatamente isso você mesmo que você não goste de aparecer como eu como é o meu caso você consegue ficar ali de demoniozinho do lado que é o que eu faço com o Hugo também bastante por exemplo política baseada em evidências eu fui o demoniozinho dele de ficar ali ó mas e se falar isso com o Kassab hein Hugo fala então assim mesmo quem não não tem essa aptidão tem como fazer tem o que fazer pessoal e outra coisa também Flávia assim todo o resto do mundo são pessoas como a gente às vezes a gente esquece isso são pessoas exatamente como a gente e assim e essas pessoas muito graças às redes sociais estão atentas também ao que está acontecendo se a coisa começa a ganhar volume gente vai chegar é exatamente o que a Flávia falou entendeu então por exemplo eu atuo mais na área ambiental a gente está ligada nas coisas que rola entendeu uma hora chega na gente né e aí de fato a gente tem essa capacidade de conseguir influenciar por exemplo o setor executivo que é o que eu trabalho para que coisas aconteçam né então não está todo mundo cego claro que vai ter isso não vai ter lá o vereador lendo o seu artigo isso pode não acontecer mas outras coisas vão acontecer vão acontecer né eu acho que o outro exemplo que a Flávia deu agora mesmo foi o política baseada em evidências uma série de lives que a gente fez com ministros ex-ministros né entrevistando Marina Silva o Mink o Kassab entrevistou Bolon Ricardo Galvão ex-diretor do INPE que é assim você chamar a galera para falar para debater foi o que a gente fez com o evento presidencial em três meses eu sei lá acho que posso falar pela palavra com certeza que foi assim três meses mais insanos dos últimos dez anos talvez foi uma loucura loucura é um evento presidencial onde tudo podia dar errado até o dia anterior e tudo deu certo no final tudo deu certo mas aí o que que é isso são pessoas comuns porque sim comuns então para quem acha que por exemplo sei lá a influência que eu tenho hoje serviu não eu tinha acho que seis mil seguidores não sabe não não foi isso claro que o Science Blog ajudou mas sim quatro pessoas comuns uma ideia que nasceu de um estudante de graduação né num bar com a Flávia na verdade foi Flávia e ele que tiveram essa ideia com o Léo demoniozinho de novo demoniozinho de novo e a Flávia que chegou me ligou contou a ideia eu falei se você falar que dá eu entro aí ela falou dá como a Flávia é doida e eu sou doido porque eu escuto a Flávia aí eu pensei assim falei não eu não bora a Flávia falou que dá porque assim a Flávia tinha ponte com os partidos né eu tinha zero a Flávia falou olha fiz uma semana de teste e já conseguimos dois eu nem lembro quem era aí eu falei assim aí eu Flávia se a gente conseguir quatro pô maravilhoso você já tem dois a gente conseguiu oito mas até um dia antes até é sério isso que a gente eu vou falar agora a gente tinha oito o evento foi domingo na quarta-feira a gente chegou a ter três de idas e vidas idas e vidas foi loucura loucura mesmo loucura loucura e caramba a gente conseguiu colocar oito candidaturas à presidência do Brasil pra falar de ciência cem mil pessoas ao vivo num domingo gente então assim é muito forte são quatro e eram pessoas comuns entende isso? agora em 2022 claro a gente tem estrutura a gente tem alcance a gente tem parceiro a gente tem patrocinador a gente tem outra óbvio que a gente vai fazer uma parada linda né e sim faremos lanço aqui já o eu não vou estar grávida a plaga não vai estar grávida porque ela estava grávida então assim façam gente faça o Gabriel foi eleito pedindo voto no sinal entendeu? simplesmente assim faça gente muito obrigada a gente até passou um pouquinho mas aí eu vou deixar na verdade eu vou fazer duas perguntas só pra gente poder encerrar né pra pessoa que fez a pergunta não se sentir né nossa esquecida mas essa é a melhor discussão que a gente teve em todas as mesas o papel da zóloga do zólogo por isso que a gente inclusive mudou né a gente tinha escrevido pra vocês inicialmente colocando o papel do zólogo a gente prefere mudar e colocar a pesquisa em zoológica e sociedade porque afinal né temos mais mulheres aqui temos mulheres cientistas então por que não mudar essa maneira de falar então vou só juntar uma pergunta na outra deixar pra vocês responderem fazer os comentários finais e a gente encerrar mesmo pode ser? então a Tamires ela pergunta o seguinte ela falou exatamente ler o que ela colocou quero saber como fazer divulgação científica mas mostrar pra sociedade que o biólogo que ser biólogo não é só ir no mato e cantar cantar com os pássaros igual a Branca de Neve porque tipo conheço um grupo de divulgação científica que trabalha com um grupo de insetos que superprega que não matam os bichos dele por uma questão ética e a sociedade vê isso acha o máximo e quando é zero científico pelo menos pra inseto né e o ponto que ela pergunta é até que ponto alguns divulgadores científicos não prejudicam a própria academia a própria pesquisa que é feita na academia e aí emendando com outra pergunta que também foi que até pela Tamires ela fala em relação a divulgação científica que é comentada no Twitter que algumas pessoas falam que precisa ter uma função específica pra ser um divulgador científico e que algumas pessoas também falam que cobram muito os pesquisadores a fazer a pesquisa e isso pode também ser uma sobrecarga pra essas pessoas que estão na academia que já tem várias coisas pra fazer e ainda mais ter que ser um divulgador científico então essas são as duas perguntas comentem o que vocês quiserem nossa que 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 como é que vamos dizer que tema né que ela levantou tema que como que como sim né bom vamos lá vou tentar ser vou pegar do final pro começo tá número um eu concordo que eu eu não e eu falo isso porque eu sou professor e pesquisador enfim eu não jogo nas costas do professor do pesquisador a obrigatoriedade de fazer divulgação científica não eu não faço isso eu sei que tem gente que faz na verdade acho que é um discurso que era meio que tá se diluindo porque a divulgação científica tá avançando também né hoje você tem mais divulgadores mais iniciativas então as discussões também ficam mais maduras eu acho que essa coisa de ah o cientista só produz pros pares não olha pra sociedade é uma discussão imatura né e quando eu falo imatura eu não estou falando que isso é ruim só precisava amadurecer mesmo só precisava ela tava verde eu acho que verde é uma tava verde a discussão tava verde né porque sim o Brasil faz divulgação científica é um dos países que mais faz divulgação científica e a maioria das iniciativas estão dentro das universidades talvez o que precisava é é o que precisava mudar e muito era divulgação científica de massa né é ocupar espaço na imprensa como a Átila como a Natália Pasternak que estão fazendo né e vários outros é você ter mais biólogos mais enfim cientistas ocupando colunas de jornal é televisão canais de youtube aí sim beleza tranquilo aí sim foi uma mudança muito forte mas no nível local em termos de museu em termos de muita coisa é claro que a nossa estrutura tá muito aquém do que a gente gostaria que fosse mas são muitas iniciativas sim e que impactam milhões de pessoas a gente precisa sempre lembrar disso tá então a academia brasileira ela faz divulgação sim e tem melhorado cada vez mais vamos pra partir então pro começo da pergunta né essa coisa antes de você continuar posso só reforçar aqui uma coisa que o Hugo falou e foi a mensagem que eu tentei deixar vou fazer melhor ainda eu vou responder só essa e tu toca o barco não 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 queria eu queria que você respondesse a outra eu só queria que a gente perdesse o fio da meada que a mensagem que eu não sei se ficou clara que é muito importante é que divulgação científica precisa ser feita ela não é obrigada os cientistas não são obrigados a fazer eu acho que a gente tem uma obrigação que é apoiar no mínimo isso 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 é uma obrigação então não interessa se você não gosta não interessa também se você não é capaz não interessa agora você tem obrigação no mínimo de apoiar que ela seja feita e que outros colegas desenvolvam e etc talvez o que falta é a gente tem que lembrar que tempo divulgando é tempo fora da pesquisa tempo divulgando é tempo fora do ensino então quando a gente pensa na carreira acadêmica em si a gente hoje que divulga ainda pode ser prejudicado tá por passar tanto tempo atuando na divulgação que a gente precisa talvez sentir mais apoio sentir que a academia nos apoia que os colegas nos apoiam é que essas iniciativas sejam apropriadamente consideradas na nossa progressão de carreira na consideração do de como interpretar do nosso currículo e etc eu acho que quando isso for melhor consolidado já está no lado mas quando isso for melhor consolidado fica mais claro que isso também conta para a nossa progressão de carreira nossa construção como cientista eu acho que a gente vai conseguir o apoio dos outros que faltam eu acho que tem pouca gente ainda que não apoia e por razões bem escusas tá então a gente precisa para conquistar essas falta esse apoio que é mais institucional como é que a instituição a universidade como é que a academia como ela funciona como é que a gente pode ter mais suporte para fazer isso enquanto sim a gente está tirando esse tempo de outras atividades ensino pesquisa e SIA a paleontologia é biodiversidade né na área da CAPS depende do programa de pós-graduação que você está em alguns programas de pós-graduação é geossciências em outros a biodiversidade na biodiversidade já pontua iniciativas de divulgação científica pontua mesmo entrevistas que você deu na mídia matérias que você escreveu para jornal podcast então já tem já tem uma pontuação na área de biodiversidade já então eu acho que esse é um caminho super interessante legal eu por exemplo nenhum concurso público que eu prestei me contou nada do que eu fiz divulgação a minha vida inteira tanto que eu parei uma hora eu olhei para trás e falei assim o que eu fiz com a minha vida mas hoje já vejo que em algumas universidades a UFABC por exemplo conta então não é se conta não é se conta e responde a segunda parte aí o Gão posso só interpolar nessa gente só para ficar na mesma parte da pergunta que quando o Hugo tocou nessa questão da opinião pública das grandes mídias só para dar um exemplo de algo que ficou muito patente para mim que foi essa questão das queimadas na Amazônia versus queimadas no Pantanal e como de fato essas grandes mídias manipulam o imaginário coletivo das pessoas porque meio ambiente fauna flora é uma agenda ambiental super positiva gente ela é positiva a gente só tem que cada vez mais saber trabalhar isso que é um pouco de tudo que vocês já falaram que as pessoas se interessam pelos bichos pelos comportamentos e tal mas assim a questão Amazônia Pantanal gerou uma comoção nacional essa questão das queimadas no Pantanal o que de fato foi foi trágico mas a Amazônia gente queima todo dia então o que que eu acho as grandes mídias já naturalizaram mais a questão do desmatamento na Amazônia né e quando aquilo virou pro Pantanal era meio que uma chamada nova era um tema novo era um lugar novo era um outro local outra gente outros bichos e a gente sabe né se a gente quiser ver bicho de verdade o bioma é o Pantanal então pra você gerar aquelas imagens trágicas né a anta a onça a capata queimada aquela mobilização de veterinário indo pro Pantanal de carroça pra tentar salvar os bichos tudo isso nossa foi fenomenal foi muito válido mas a minha reflexão é de como as grandes mídias lidam com essas coisas que aquilo pra gente foi pauta nova fazia muito tempo que a gente não tinha um incêndio daquela dimensão no Pantanal né mas a gente perde Pantanais todo santo dia na Amazônia e a coisa tá mais naturalizada não só na Amazônia mas tudo que a gente perde de Pampa de Caatinga de outros biomas que são menos populares né então eu acho que a gente tem muita pauta e muito muitos buracos pra explorar nessa agenda positiva como com divulgação científica que pode aproximar outros públicos né aquela história dos vários públicos quem é seu público então era só só essa questão aí sobre a sobre a primeira parte lá da pergunta né que é essas polêmicas enfim sempre tá ligado com manejo né manejo é polêmico né primeiro ela falou de um grupo a pergunta foi muito complexa porque ela falou de grupos pouco conhecidos como é o caso dos invertebrados e aí poxa vida sabe sabe o que eu costumo dizer quando eu falo assim nossa Hugo por que que você acha que os invertebrados são tão pouco valorizados eu falo assim é verdade eles são mas então vamos fazer alguma coisa né no twitter por exemplo é impressionante como os invertebrados fazem sucesso no twitter é muito legal você tem você tem você tem alguns tuiteiros vamos dizer assim do Brasil Brasil mesmo que falam de invertebrados né eu entrei no twitter assim eu passei usando o twitter esse ano então eu fiquei positivamente surpreso falei gente que massa sabe tanto twitter tantas contas falando de biodiversidade e tal então eu acho que as vezes é uma questão de miopia ou então de você tentar jogar uma lupa nessa galera e você mesmo fazer alguma coisa nesse sentido então é o que eu falo a internet é um mundo então a gente consegue reverter esse quadro agora as polêmicas relacionadas ao manejo né e tudo cara e assim gente é é muita confusão porque você tem o seguinte vamos lá nossa você tem questão legal e você tem questão ética né ali acima de tudo por exemplo eu vejo alguns canais que eu até as vezes vários episódios eu acho super bacanas mas que envolve manejo vamos lá se a espécie do personeta tá errado tá se aquele nível de interação trouxe risco a vida humana tá errado pra mim não tem que ter a gente tem que ter essa responsabilidade né a gente não consegue por exemplo esses dias eu vi um vídeo de um senhor bêbado com uma coral na mão a coral pegando ele dizendo que não era nada o senhor faleceu o quanto que esse senhor foi influenciado por um vídeo qualquer eu não faço a menor ideia né então assim eu não sei qual é a história dele mas é possível então assim a gente precisa ter responsabilidade agora a coisa do manejo e tal tem muitas nuances né porque assim por via de regra é ilegal tá pra eu coletar um animal silvestre eu preciso do Cisbio eu tenho licença nacional né pra pra repeto e tenho e tenho licença nacional pra alguns grupos de mato mas é eu não faço isso aí não tem vídeo meu sabe no meio do mato pegando bicho e tal não sei o que porque não é o meu estilo né mas independente de haver ou não Cisbio acontece as pessoas fazem isso tá na tá no tá no na cultura não é só na cultura às vezes tá na necessidade né do sertanejo do pantaneiro do ribeirinho do 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 pampeano enfim das pessoas manejarem demais se tivesse gente o bicho entrou dentro de casa sabe acontece e aí como é que eu vou lidar com isso né então é assim é uma série muito difusa que eu acho que a gente precisa aprofundar mais do debate eu não vou pelo caminho do bloqueio ok não pode porque precisa disso eu não vou por esse caminho não eu acho que a gente tem que ir pelo caminho de trabalhar o que é tolerável e o que não é tolerável né a gente estabelecer filtros mais analíticos sobre esse processo todo né sobre esse assunto específico em relação aos insetos eu não não posso dar um diagnóstico que eu nem vi mas eu acho que a gente resumo análise vamos analisar né analisar friamente tentar analisar friamente quando a gente coloca muito muito mais emoção do que razão não é pra tirar emoção não mas quando você coloca muito mais emoção do que razão é a gente tende a falhar com o outro né a gente tem vários influenciadores e influenciadoras da causa animal que é uma causa maravilhosa mas que por muitas vezes muitas vezes pecou gravemente no trabalho correto de outros profissionais porque colocou como filtro uma emoção que não se aplica a nossa realidade profissional então a gente precisa ir com calma jóia maravilha excelente excelente pode falar Carla não acho que era basicamente isso acho que é importante Aníli vou complementar não eu ia falar complementando o que o Hugo falou é interessante o ponto que ele levantou né que acho corretíssimo o que ele falou em relação ao manejo que tem um limite pra tudo mas vou trazer de novo uma questão assim dependendo do público exige um tempero diferente às vezes um pouquinho mais de razão às vezes um pouquinho mais de sentimento vou dar um exemplo eu sempre posto uma foto na internet sempre todo ano de uma garra de arpia só pra falar assim ó lembrando que esses bichos são dinossauros então todo ano muda o público né então aí esse ano que passou resolvi postar uma foto pra mostrar a escala de uma moça segurando uma arpia o engajamento foi ridícula ridiculamente mais alto por que que a foto só da garra do bicho por que que a foto da moça com o bicho teve muito mais impacto tinha muito mais sentimento envolvido ali então assim dependendo do público que você quer atingir você precisa colocar ou um pouquinho mais de sentimento ou um pouquinho mais de razão se você não tá satisfeito com o canal de fulano porque ele faz isso é porque aquilo não é pra você aquele conteúdo não é pra você tipo ai me irrita porque ele pega não é pra você aquele conteúdo mas tá sendo útil pra outras pessoas já se outra pessoa é muito mais contida e fala muito mais razão você gosta daquele conteúdo só que ela tem muito menos seguidores e você fica injustiçado e fala pô esse cara fez um trabalho muito melhor por que que ele não tem mais seguidor porque ele tá atendendo ao público mais parecido com você não ao público maior e ai entra na questão da pergunta que foi feita de poxa quem deve comunicar ciência só cientista cientista jornalista gente que tá qualquer um que tá afim complicado vamos pensar assim em dois polos um cara que é só comunicador que quer falar sobre ciência um cara que é cientista que quer falar sobre ciência um entende muito ciência o outro entende muito comunicação esse que gosta de ciência às vezes vai errar mas ele é um excelente comunicador ele tá atingindo um público colossal esse que é cientista vai sempre passar o conteúdo correto mas às vezes ele não sabe se comunicar e não vai ter tanto engajamento quanto esse cara imagina se esses dois trabalhassem juntos lindo é isso mesmo então é isso a resposta é essa acho que a gente tem que trabalhar em conjunto não tem esse errado não pode não pode falar nada porque ele não é cientista do que ele tá falando mas ele entende da outra metade da laranja que é a comunicação então se eu me juntar com esse cara ao invés de brigar com esse cara esse é o correto então chegar pra ele e falar assim ó tô aqui aberto ofereço meu serviço posso cobrar isso ou sei lá quero fazer voluntariamente porque eu quero divulgar a ciência se a gente se unir é melhor do que ficar arranjando picuinha em dizer que esse tá errado aquilo tá certo quem pode é esse quem não pode é aquele só pode professor aluno não pode sobre aluno ou professor divulgando que foi outra briga que rolou na internet que vocês sabem o aluno tem tempo talvez não tenha todo o conhecimento mas tem tempo o professor não tem tempo e tem todo o conhecimento imagina se os dois se juntassem então assim entendeu às vezes a gente fica arranjando pelo em ovo total Aline eu acho que é isso adicionado a como a gente conta a história né porque nós somos uma espécie que adoramos uma história desde que descobrimos o fogo a gente tá fazendo roda pra contar a história né a gente vê isso nas redes sociais às vezes a galera repostando coisa e comenta daqui comenta de lá pra fazer pra fazer uma história no fim contar uma história por isso que fofoca faz tanto sucesso porque é uma história né se você conta é às vezes eu penso nisso como é que a gente a gente tem que ter esse pensamento de contador de história né pra fazer a divulgação científica se eu retrato a natureza como se ela fosse uma coisa distante de mim eu posso alcançar um público mas se eu conto uma história humana associada àquela natureza o interesse aumenta como você falou as pessoas adoram uma fofoca adoram saber da vida de outras pessoas mais do que da natureza isolada no vácuo então são táticas depende do público que você quer alcançar ah claro se você contasse naquele post como a mulher chegou ali do lado da arpia a nossa senhora justamente pessoal acho que a gente pode já dando as palavras finais ou pelo menos tentando encerrar a mesa a gente passou do tempo mas quem liga acho que foi tão boa quando todo mundo continua aqui todo mundo gostando muito da discussão foi a mesa redonda mais dialógica que a gente teve até então todo mundo interagindo nada é aquela coisa pergunta responde pergunta responde é bom assim quando vocês começam a conversar a gente também conversa e fica aqui só admirando então eu queria agradecer muito por todos vocês terem aceitado o nosso convite ter disponibilizado o tempo de vocês para estar aqui falando sobre o que vocês gostam de fazer sobre a importância de divulgar a ciência o papel da zoologia na sociedade e é isso espero que vocês continuem nas carreiras de vocês inspirando todo mundo e que a gente continue próximas vezes que vocês venham de serviço ou de outros eventos e que a gente continue assistindo vocês por aí e é isso muito obrigado Marcos quer falar alguma coisa? fala aí o meu maior presente foi saber que eu sou madrinha de uma iniciativa de divulgação viu? mas é porque sei lá não é verdade valeu pessoal pelo convite por parte dos alunos do curso que todos adoraram muito mesmo e é isso agradeço de coração foi muito complementar a palestra de cada um muito bom é isso gente obrigada até a próxima até queria puxar duas hashtags valeu primeiro primeiro todos pelas vacinas está acontecendo hoje e segundo virajero belongs to Brazil em homenagem aos colecionadores de ossos aí ó obrigado viu? sou a gente legal obrigado tchau gente primeiro obrigada de coração a disposição aí para o que vocês precisarem eu desliguei a câmera porque estou congelando tchau 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 alunos alunos alunas vocês estão aí ainda espero que sim é então agora a gente está quase aproximando do nosso nosso horário de discussão de projetos então a gente vai continuar fazendo a mesma coisa de ontem biologia cada um vai com seu orientador orientadora e é isso aí cada um vai dar um perninho ou não enfim falem com cada um orientando e tudo mais e é isso aí tá tchau 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 Obrigado.